Show de bola? Boa noite, meus e não esqueça de adicionar o nosso sinozinho e se inscrever no nosso canal, nosso canal do YouTube, eu quero bombar esse canal, quero pedir aí aos músicos que ajudem na nossa campanha para contribuir com o nosso canal, você vai lá, se inscreve no canal, toca no sino para a gente continuar fazendo as nossas plataformas bombar. Nós vamos agradecer também ao nosso amigo Dallas que está na técnica de som, nosso grande maestro, grande compositor, um cara, um crânio muito bom, músico, com vários trabalhos na música gospel, cara que a gente admira e que futuramente estará também fazendo grandes eventos com a música gospel, que é muito importante hoje nas nossas vidas. Quero agradecer também a Deus por o nosso trabalho, nós estamos aqui mais um dia, firme e forte, com tudo em cima, tudo ok, está tudo tranquilo, abraçar os internautas que estão em toda a região norte do Brasil inteiro e por que não dizer fora do Brasil, nós estamos circulando por aí, onde o Facebook rolar, nós estamos lá, se Deus quiser, estamos agradecendo também as pessoas que nos acompanham, todas as quartas, são muitas pessoas, quero dizer também que as pessoas que a gente não dá para falar o nome de todos, mas agradeço de coração, as pessoas também que seguem lá no nosso stories, são muitas as pessoas, agradeço demais, abraço a todos e nós vamos começando, chamando o João Paulo Marques para ele dizer aqui como é que está o nosso campo musical, como é que está na sua carreira, como é que está os seus trabalhos, como é que está as suas viagens interestaduais com a música, que um cara que tem muita estrada, é um cara admirado por todos, tem uma legião de amigos, de fãs e não é à toa que o cara tem quantos anos já de estrada? Caramba, eu, primeiro, de tudo, boa noite, seu Vila, para mim é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui, fazer parte dessa sua história, eu que já tenho, comecei na música com 14 anos, cantar com 14 anos, não são, eu acho que... Passou de 25, eu acho que muito mais, acho que muito mais, então eu já tenho uma boa história, um bom currículo musical, né, e para mim é uma satisfação, cara, porque eu tive a honra e o prazer de trabalhar com você na época da sua banda, e aprendi muito e eu continuo aprendendo, né, hoje à tarde eu cheguei um pouco cedo para conversar com você, porque eu acho muito bom, porque cada dia que eu... Assim, quando a gente se encontra, eu entendo o que você me passa e aquilo eu guardo. É, tem uma mesma linguagem nessa área, né, e bate-se muita linguagem. É, exatamente. É como eu também lhe admiro, você sabe disso, que a gente se entende muito bem, apesar que a gente corre muito atrás, cada um no seu campo, mas sempre que a gente pode se encontrar, dez minutos ou meia hora, qualquer hora que a gente conversa, a gente vai sempre no mesmo foco, né, que é uma coisa que está no sangue, a música não sai, né. É, você é um cara que tem uma história grande, você nem só na sua região, mas você passou em várias bandas aqui em Sobral, né. É, seu Vila, Sobral para mim foi o berço, né, musical para mim, porque eu aprendi muito aqui. Quando eu cheguei aqui, eu lembro da primeira banda, que até hoje eu lembro da primeira banda, quando eu cantei, eu tinha 14 anos, foi uma bandinha lá no Pacujá, e esse cara hoje não existe, já é falecido, mas eu nunca esqueci, porque foi ele que me deu a oportunidade, né, e o nome dele era Bendito Paulino, né, na época, o nome da banda era Beperson, né, então eu comecei ali, depois vim para o Zé Pereira de Mucão, fiquei uns quatro anos ainda no Zé Pereira, e quando cheguei em Sobral, aí veio, o Sobral para mim foi um aprendizado, um berço musical muito grande, né, e a minha aprendizagem... É porque Sobral não tinha aquele negócio de cantores vindo de fora para cá, você era um dos caras que vinham para as bandas aqui. E eu lembro, eu lembro da banda, acho que você, todo mundo, na nossa época, com certeza sabe, da banda Som 2000 da época, né, do final do Zé Pereira, eu nunca esqueci que foi a primeira banda, porque naquela época... Quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, que eu fui ver o som dele, e era pintado, as caixas pintadas, azul, amarelo, encarnado, que é uma cor que saiu de linha, né, encarnado era pintado de parque, só se pintava de encarnado, parque de diversão, tinha as canoinhas... E as quermesse... Então, eu vim para cá na época fazer um teste, na verdade, eu não vim cantar. O Dom Mício deu muita chance o pessoal trabalhando. Em 1992, eu cheguei aqui, e quando eu cheguei para fazer esse teste, porque na época, seu Vila, hoje está muito fácil, todo mundo é cantor, todo mundo quer cantar, né, e então naquela época, para um cara entrar numa banda, seja instrumental... Menos eu, Márcio, porque eu deixaram o cara, o Manel da Caneta Azul, cantar no mundo todo, e eu pelejo para cantar, e eu não deixo. Não deixo, não, né? Não deixo. Então, naquela época, a gente tinha que passar na casca do alho, falado, né? Então, o músico tinha que ser músico, né? E, na verdade, a música, naquela época, ela ensinava o cara a trabalhar, né? É, e é por isso que é difícil hoje, João Paulo, você... O cara que canta, que ele entende de harmonia e melodia, dele ser acompanhado, porque o pessoal não tem muito esse cuidado de trabalhar em cima de harmonia e melodia para acompanhar. Os cantores, você acostuma, ele canta a letra lá, e o cara, se deu certo, é que deu. Se não deu, ele canta também, do mesmo jeito. Aí, hoje, essa dificuldade de músico fazer esse segmento de acompanhar os cantores, no pé da letra ali, existe aquela barreira sempre, porque os caras da nossa época aí, não estou dizendo que... Eu sou muito velho, mas você estava me dizendo a sua idade, você é muito novo. É recente ainda. 4.7. É recente, é. Mas, não estou dizendo que nós somos das antigas, não somos, não. Eu sou, mas você não é, não. Mas, agora, já até agora, nos anos 2000, por ali assim, esses caras que tinham mais macete na música, como cantor, ainda trabalham em cima da música, ainda verdadeira, né? E tem aquele cuidado. Exatamente. O pessoal não tem muito cuidado hoje, não. Mas, da sua área, por ali, um bocado de cara da sua época, tem esse cuidado de cantar com a melodiazinha comprovada, né? É, porque, assim... Tá o que aí, tá? Show de bola. E, assim, né... É a tua, não, vermelho aqui? E a gente tem que... A máscarazinha aqui... Chegar em casa sem a máscara, vai ter que justificar onde é que tá. Então... E deixou de pendurar no armador, em algum lugar por aí. Isso é seu, Vila. E, Darlson, dá uma rodadinha pra cá, dá? Bem pouquinho, devagarzinho. Bem devagarzinho, rodando aí. A tela do note. Bem devagarzinho aqui, pra não... Ah, então deixa. Beleza, né? Tranquilo. Pronto. Então, seu Vila, como você falou, hoje, assim, é poucos músicos que têm esse cuidado, né, cara? Eu sou um pouco, assim, chato. Eu admito que eu sou muito chato na música, assim. Não é que eu sou... Eu não me acho um bom cantor, ah, eu sou o cara. Não. Mas eu aprendi no meu currículo musical o seguinte, de ir pra fazer, né? Então a gente tem que ir pra fazer. Tem que fazer, né? É, tem que fazer. É verdade. Isso aí é uma coisa que eu sempre carrego, seja num grupo, em banda. Eu passei, realmente, foi bem lembrado, eu passei muita banda aqui, né? Cantei na banda, umas bandas, né? Passou com o Mazeni. Mazeni foi dois anos. É, passou com o Bando Oasis também, né? Bando Oasis. Bando Oasis. Impacto Livre. Impacto Livre. Banda Delírios, né? Delírios. E Forró Mestre Vila, né? Forró Mestre Vila passou duas vezes por aqui. Nós tivemos, foi várias parcerias. Porque às vezes precisa, João Paulo, dá pra fazer, vamos fazer. Exatamente. A parte boa da minha banda, modéstia a parte, a parte boa da minha banda, que eu, quando eu passo nas bandas, eu olho a parte que foi mais forte. A nossa parte forte de banda, que eu não considerava, eu não gosto de chamar minha banda, eu vou chamar nossa banda, foi com você. É, foi com você. Os cantores, porque passou vários cantores maceteados. Passou Mendonça, passou Alencar, passou o Hélito de Aracaju, passou você. Inclusive a gente cantou junto com o Hélito. Passou Ninja, passou Rosália, passou Fernanda, passou Regia, Regia Mendo também passou aqui. Passou, passou a Selma também passou, passou a Annalise. Mas o nosso maior pique, maior foi na nossa época, na nossa formação. Apesar que a gente não trocava muito de músico, não. Não, era uma coisa que, até porque, que você tinha, que eu costumo dizer, que hoje, né, não existe mais aquele dono de banda que é raramente, né? Você, nós era, trabalhava na sua banda, mas nós não se sentia empregado seu. Pelo contrário, a gente era como um filho. É tanto que quando terminou não teve... É, quando você, quando era pra dar um puxão de ureia você dava, mas era um puxão de ureia pro cara se tocar, pro cara ver que realmente o caminho era aquele, entendeu? E eu aprendi muito, aprendi muito. Tá legal lá? Tá legal? Tá legal? Pois é, e aí é como eu tô te falando, a nossa fase foi a melhor. Até porque nós tivemos uma excursão, né? Tivemos uma excursão grande. Foi. Nós fizemos 60 dias no Maranhão. Foi 60 dias. É uma história que fica marcado, é uma estrada muito boa, é uma experiência muito boa. Foi um período que a gente não teve negócio de maltrato. Não. O dinheiro foi positivo, os cachês foi tudo pago direitinho, as festas foram tudo maravilhosas, os eventos eram uns eventos bem compactos e rápidos, eram os comícios, eram rápidos. Era uma coisa que, assim, foi muito positiva, né? Positiva. Foi uma viagem que foi um aprendizado para mim, eu acho que acredito para os outros músicos que estavam lá, faz tempo até que eu não vejo os caras, né? Inclusive o Anselmo, um dia desse eu vi ele aqui no seu podcast aqui. E então, para mim, para mim, João Paulo Marques foi um aprendizado, para mim foi uma das viagens que eu aprendi muita coisa, né? Mas foi tudo bacana. Fez amizade demais no Maranhão. Demais, 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 demais. E lá... Você foi um dos caras que ficou conhecido lá demais, né? Foi, inclusive chega até... É por isso que eu, às vezes, defendo essa imagem, que eu estava falando neste tanto com você ali, eu defendo a imagem do cantor, eu defendo o músico como músico, né? É, verdade. Como, é, porque antigamente os mais antigos lá atrás diziam assim, vai cantar aonde? Vou cantar em lugar e tal. Quem é os acompanhantes? É, é. Os caras que iam acompanhar, né? Exatamente, é. Mas aí, você deixou um nome grande lá, ficou muito conhecido, nós passamos um tempo ainda o pessoal procurando. Exatamente. Para saber onde é que você estava, como é que você estava. Porque vocês voltaram lá com a banda, não foi? Não, eu ainda fiz umas viagens para lá. Eu fiz, fiz. Eu deixei um... Fiz uns carnaval. É um vínculo de amizade muito bom no Maranhão, né? E na época, inclusive, cheguei até a jogar num time lá na época. É, ainda tem um negócio do futebol, cara, agora que eu me lembrei. Fizeram até uma homenagem quando a banda veio embora, você lembra? Eu lembro. A gente foi tocar numa cidade chamada Araiosos. Araiosos, Maranhão. A gente conversa, eu falo sempre para a minha esposa hoje. A parte boa do seu currículo, né? É, então eu falo sempre. Rapaz, o Vila é um cara que, se o cara escutar e entender a mensagem que ele tenta passar para a gente, a gente aprende. A gente pega um rumo diferente, né? É a ideia, né? Eu sou um cara que eu procurei sempre viver com todo cuidado. Ainda hoje eu cuido, eu cuido das pessoas. A questão de músico é um negócio muito sensível. Música, a gente tem que ter muito cuidado com o músico. E uma coisa eu dizia, porque eu fui um dos caras que toquei instrumento muito tempo. Eu passei muito tempo vivendo de instrumento. Apesar que eu com várias profissões, como você sabe, como cabeleireiro, como macineiro, como trabalhei em órgão público também, trabalhei em órgão estadual. Mas a música era todo o tempo batendo em cima. Então eu deixava de ganhar dinheiro para viver tocando sem ganhar dinheiro. É verdade. Para viver dentro da música sem ganhar dinheiro. Mas é isso mesmo. Mas eu fazia essa troca, né? E não tem nada de arrependimento. Então, por isso, quando nós fizemos uma banda aqui, foi feito por convite. Quando eu chamava para o cara tocar. Ei, venha trabalhar comigo. Venha fazer um teste comigo. Nunca fiz isso com ninguém. Se o cara fosse profissional, eu vinha como profissional. Se desse para ficar, ficaria, né? E quando o cara vinha como principiante começando, vinha também do mesmo jeito. É, você ajeitava. Procurava que eu presenciei muitas vezes. Você sabe que teve músicos que não tinham capacidade de tocar com os veteranos. E nós fizemos ele. E chegou a funcionar, né? Se tornou músico. Você chegava e nunca chegava ao ponto, às vezes... Você não dava. Se você não passou no teste, não existisse. Aí você... Quando dava, você dizia, não, vamos tentar aqui. Mas dá certo. Aí devagarzinho vamos fazer. E acontecia, né? Até um amigo nosso chegou aí e dizia assim... Tocando o instrumentozinho, a guitarrinha lá assim, meia caixingando. Meu amigo, eu quero mal bem aí. Tocando a guitarrinha assim, meia desacumadinha. Que será? Aí eu digo... Meu amigo, você tocava onde? Eu tocava lá. Eu tocava com quem? Eu tocava com os amigos lá. Mas era banda assim? Não, nós tínhamos uma banda lá. O que era o estilo assim que vocês tocavam? Rapaz, nós tocavamos o Pique Floyd. Eu digo, pô, vamos esquecer o Pique Floyd lá a partir de agora e vamos começar tudo do começo. Mas deixa o Pique Floyd pra lá. Deixa pra lá. É, essa... É, meu amigo, né? É, meu amigão. E na verdade, essa... E hoje, é um senhor guitarrista. É, eu tô sabendo já quem é. É, o Cababon. E o Mano também, um cara de gente muito mais, né? É, figura. O outro saiu lá pro lado de fora do estúdio. Nós saímos no estúdio ali, né? Era, era. Aí ele saiu pra fora do estúdio e disse... Vila, vila, vila. Rapaz, eu não vou ficar na banda não, cara. Eu não tenho condição não. Esses homens aí são muito nojentos demais. Eu não tenho condição de estar com mais isso, não. Eu digo, rapaz, que conversa é essa, rapaz? Não, mas tem um cara que tá me mafiando aí, rapaz. O guitarrista tá me mafiando aí. Eu digo, não, não tem isso não, rapaz. Aí eu chamei o meninê, cara. O baixista da banda é esse rapaz aqui. Ele que vai tocar. O que faltar, vamos fazer nele aqui. Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Já sabe, meio que vamos botar o resto nele aqui. Aí o menino ficaram ali, meio por ali assim, mas botamos, tornou um baixista, tocou a vida toda, até... É, velho, cara. Você sabe. Tem essas coisas bacanas que... Não, é porque na época... É o que você sabe, você passa para os outros. Não é muito aceitável, não é todo mundo que gosta de ouvir, não. Exatamente. Eu tenho uma história também para contar. Quando eu cantava na Banda Oase, eu saí e me chamaram para me fazer parte da Banda Nordeste. Eu na brincadeira, no final da Banda Oase, no final da Banda Oase, na brincadeira, eu gostava de dizer um zumo que o negado não gostava, né? O nome eu chamava Banda Oase. Aí eu, para me dar uma cutucada, eu chamava Banda Oazares, que era escrito Oasis, né? O Oase. Aí eu dizia... Mas era uma cutição, né, cara? Mas foi boa, os caras tiravam um som bacana. Eu gostava. Aí eu... Essa colocação que você fez aí, porque quando eu estava na Banda Oase, aí os caras... E nada? E os caras... Dona Helena, cuida. Nada? Sim, vou adiante. Então, os caras me chamaram para ir para a Banda Nordeste. Inclusive, esse cara era empresário, na época, que já é conhecido, já. É Iralçuba, né? Era a Banda Nordeste. Eu saí da Banda Oase para ir em 97. Tu tem uma história também com o Elinho Braga, né? É o Elinho Braga, exatamente. Aí fiquei lá dois anos. O Elinho Braga não pode me ver que eu perguntei para você. É um cara bom. Então, eu cheguei lá... Mas depois que ele enricou mais, me abandonou. Ou foi a pandemia que fez ele me abandonar? Eu sei que me abandonou. Elinho, rapaz. Ele estava ligado aí, mas me abandonou total, cara. Então, o Elinho Braga... Não tem mais nada comigo, não. Eu fui para essa Banda Nordeste. Meu amigo. Então, quando eu cheguei lá, tinha um cantor, né? E aí... Na Nordeste. Era, era um cantor. Inclusive, o Romulo lá, na época, era o Romulo lá do Aracate. O Romulo, um abraço bem queridão. O Romulo é bom, né? Valeu, Romulo. Aquele abraço. Então, eu fazia... Arrumo um cafezinho, muito bem. Aguento. Eu doido para ler um negócio aqui e o Ox não está aqui na área. Aí, assim, né? É, eu falo. É, legal. Aí, então, seu Vila, eu cheguei... Eu cheguei na... Ah, beleza. Aí, eu cheguei nessa Banda Nordeste e o que que acontece? Obrigado, meu amor. Obrigado aí pelo café. Então, é assim. Cheguei na Banda Nordeste. Então, eu... O rapaz falou, rapaz, o cantor principal é um rapaz aí chamado Jô. E você vai ser o segundo cantor. Eu, não, tudo bem. Eu vim aqui para trabalhar, né? Mostrar meu trabalho. Isso na Banda Nordeste. Na Banda Nordeste. Aí, cheguei lá. O Romulo era o baixista. Aí, cheguei. O Romulo, o Ricardo, o Nenê, o Ney. Essa galera boa. E uma cantora lá de... O Ney é... Era lá do Aracatiaçu. O Ney baterista? É, que é sofrinho do Messi, né? Ah, cara. O Ney é o... É, o cara bacana, o cara bacana. O cara do Maria. Ele era o personista. Irmãozinho. É, isso. O Nenê baterista, o baixinho. Sim. Irmão do Reginaldo. E aí, eu cheguei lá para a Insaé. Eu lembro até hoje. E o Jô era o cantor, né? O Jô... Aí, eu sempre gostei de respeitar o espaço dos outros, como eu também gosto que respeite o meu, né? Aí, eu cheguei por ali e tal. Rapaz, o cantor, o Elinho chegou. Rapaz, esse aqui é o rapaz que veio lá do Pacujá na época. É, o Elio Braga. É, o Elio Braga. Vamos passar umas músicas aí com ele. Elio Braga bem magrinho na época. Era magrinho. Secão, cabrão alto. É, brancão. Aí, cheguei lá, passei um som e tudo. E aí, ficou aquela coisa. E eu senti já que o cantor ficou assim, o clima meio... O cara já saiu de dentro da série. Fez igual o amigo lá, né? Que saiu, não ia ficar na banda. Não ia ficar na banda. Aí, eu, vixe, meu irmão. Parei assim, o ensaio. Irmão, o que que houve? O cara saiu, o cantor é ele, pô. Aí, rapaz, ele tava assim, me aproximei dele. Irmão, e aí? O que que foi e tal? Rapaz, não dá pra mim, não, cara. Você é um cara que chegou pra... Que é profissional e eu não vou ficar. Eu já vi que não dá. Não, meu irmão, aqui não tem esse negócio de... Meu irmão, o que a gente puder fazer um pelo outro, vamos fazer. Continua na banda aí. O cantor principal é você. E, resumindo, acabou que eu me tornei. O cara saiu mesmo, realmente saiu, né? Mas, sabe o que eu quis? Sabe o que eu quis? Então, eu assumi a banda. E eu comparei a banda Nordeste com a Mestre Vila. Porque não era uma banda... Nós era uma banda de pequeno poste, mas bem organizada. Uma irmandade, né? É, era um... Isso. Tinha um lado família, né? Então, era o lado família que me cativava eu trabalhar, eu me dedicar. O Deus Maria é uma figura, né? Ah, o Deus Maria é um cara bacana demais. Eu toquei muitas festas bacanas. Deu muito com ele. É como a Mestre Vila. A Mestre Vila, a gente só tocava em esquema bacana, né? Até porque nós tínhamos um cara de frente, que é você, a Eka. As festas tudo legais, nunca tivemos estresse em festas, nunca teve. Aí é só um amigo... Só os bigus que dava trabalho, né? Era o montador que era meio... É o montador. Mas tinha que passar a noite todinha... É bigu mesmo. Era bigu, na época era bigu mesmo. Cadê o bigu, rapaz? Aí nós tínhamos um antiguinho... Antes que até Deus tenha, né? É. O Padinho, não era o Padinho? Padinho, Padinho. Aí nós tínhamos os bigus aí, passava a noite todinha, eu gritando. Aí ainda hoje... Ah, agora eu não descobri, eu não tinha descobrido ainda por que minha voz é rouca. Era de falar com os bigus. Era. Só o quente, né? Dodó! Bora com o Padre! Bora com o Padre! Cadê o Xaropinho? Cadê o Xaropinho? Cadê o Dodó? Era a noite todinha. Era, cara. E ele se escondendo. Era, cara. Então, assim, viu? A gente... Nós dois... Rapaz, todos ficaram amigos. É. O Dodó, o Xaropinho... Os caras bons, né? Então, esses currículos de banda, que eu acho que tem muito mais de 10 aí, e mais sobral, das bandas que eu guardo, né? Não estou aqui discriminando nenhuma, né? Não, mas todas, todas para a gente é igual. Toda é igual. Mas só que tinha... Teve umas, como a sua... Tem a mais ruim de dinheiro e tem a melhor de dinheiro, tem a que paga direito, tem a que paga mais ruim. Mas, assim, para mim, hoje, eu visava e viso o lado humano que ficou, né? É, é, é. Né? Às vezes, eu... Banda Delirios. Banda Delirios, né? Porque do saudoso Zé Maria Balbino, né? Era uma banda legal, só músico bom pagava legal, mas tinha muita máfia. Muito... Muita... Chega. Tinha banda velha cruel. Sabe? Então, aquilo... Se você entrasse na onda, você se contaminava. Tinha uma coisa que tinha em banda naquele período também, que era matando tudo, era botar gerente... Uma pessoa para gerenciar. Isso é o fim de banda. É. Tem duas coisas que... Tem três coisas que eu conto. Aqui é a baiana morrida e achar graça. A baiana cantora morrida e achar graça. Qualquer dia eu vou ver se eu consigo trazê-la aqui. Ela a gente não pode se encontrar que a gente acha graça demais. Porque ela sabe minhas histórias e conta. E eu não sei mais minhas histórias. Quem sabe é os outros. E aí eu dizia para a baiana. Baiana, quando você chegar num lugar para fazer uma festa, você chegar num lugar, três horas da tarde, numa quadra, o sol pegando fogo, você vê um cururu atravessando, manda guardar o som dentro e pode voltar. Não tem conversa. Volta que não tem festa, não presta, não. É mesmo... Pô, eu vou lhe mostrar algumas. Aí quando tinha umas que apareciam o cururu, eu dizia, tá aqui. Mas eu mostrei umas três para ela de verdade, de verdade. E isso virou uma verdade mesmo. E é... O que é que quer um cururu numa pedra quente? Esse cururu é de água. Numa pedra quente, três horas da tarde andando. Tem alguma coisa errada. Tem que avisar que não vai dar nada. Não presta a festa. É, tem alguma coisa errada. A outra é que quando o... Tá dando uma atrasinha aqui, mas é só no nosso celular. É, só no celular. Pois é. Aí a outra coisa é que você... Achou, mãe? Rapaz. Nenhum véi. Deixa o véi. É por ali, por fora dela ali da... Aí, aí, Silvio. Sim, João, pode ir dizendo aí. Aí, igual a história que eu cantava com o Zé Pereira e nós fomos cantar lá, tocar lá na Ubauna, né? Aí choveu muito, rapaz. Aí tinha um bigu chamado Mané Abrão, lá do Mucambo. Aí o Zé Pereira... Mané, ó. Mané, o Zé. Mané, vai olhar ali se vai chover. E se tem alguém, né? Porque quando choveu o povo se afastava, né? Aí ele saiu. E aí nós lá... Seu Zé, seu Zé. Se eu falasse a minha... Seu Zé, seu Zé. Rapaz, eu olhei assim pra cima. Rapaz, só tá cheio de estrela. Aí o Zé Pereira olhou. Rapaz, mas tu já viu uma estrela, não paga a cota, não. Então é as histórias, né, seu Vila? Eu fui fazer uma festa, mas vamos continuar aí. Vamos continuar aí as histórias da banda aí. A estrada. Rapaz, mas esse óculos aí... Eu fui tocar no... Vê se não tá lá no... Bem facinho aqui, ó. Olha, rapaz. Eu fui... Eu fui... Eu fui tocar... Não dá pra não entrar aí na câmera aí. Eu fui tocar no... É porque eu tenho que ler umas coisas aqui. O bicho tá bem aqui. Eu fui tocar no tamboril uma convenção de partido. Por Jeová Mota. Jeová Mota. Aí eu levei o som. E a banda era uma banda do Ipú que ia tocar. Eu levei só o som. Cheguei lá mais ou menos umas cinco pra seis horas. Não, cheguei mais cedo. Umas quatro e meia da tarde pra montar. Quando eu olhei, era uma quadra limpa, total. Sem nenhuma telha. Só o palco pelado e a quadra descoberta. Nada. Aí eu olhei assim. Cara, o tempo fechado. E aquela região de tamboril vai jantar com lá. Chove mais do que pra cá, né? E aí nós tava... Eu cheguei a... A quadra é cheia de gente lá na convenção. E político... Político, ele é assim. Ele pensa que não chove. Ele pensa que... Ele pensa que pode botar uma lotação dentro do carro. Pode que Deus não existe. O político, ele é... Tem que tocar junto. Tem que fazer do jeito dele. Tudo é do jeito dele. Aí quando eu cheguei lá, o tempo fechado já a nível de um pau d'água mesmo. De calamidade d'água mesmo. Aí encostei o caminhão assim. Eu digo, aí... Quando eu entrei, eu digo... Onde é que nós vamos montar o som? Ele disse aqui. Eu digo, rapaz, já o tempo aí... O palco não tem nem uma coberta de nada mesmo. Ele disse... Não, não, mas não vai chover, não. Eu digo, como é teu nome? Ele disse, Jeová. Ah, tu é o... Tu tem o nome de profeta. Mas tua profecia não tá valendo, não. Porque tu tá... Só o nome de profeta. Aí quando eu terminei de dizer profeta, deu uma chapuletada d'água. Esfolou tudo. Nós fomos montar o som nove horas da noite. Depois da chuva. Depois da chuva. Então essas coisas, o povo não acredita mais. Tudo passa dentro da vida. É porque, Seu Vila, na verdade, as pessoas que estão de fora, que não sabem a nossa história, né? E quando eu comecei a cantar... Melhor agora, viu? Agora deu bom, não deu? Agora deu pra ver um bocado e correr aqui. Usalou, usalou. Então quando eu comecei a cantar em banda, como você sabe, é um cara patrono. É uma lenda da música. Pra mim é um cara que, poxa... Então era uma dificuldade muito grande, né? Tudo era difícil. As pessoas... Era que a profissão... Ah, isso é pra vagabundo. A gente sofria muito preconceito. Hoje não. Hoje já tá bem mais... Evoluiu. A mente do povo evoluiu. Ah, apesar que... Eu quero fazer uma crítica aqui, que eu sou meio... Eu sou verdadeiro que nem você. A musicalidade hoje não existe mais, né? A música hoje não tem mais letra. Não tem mais harmonia. Antigamente, você chamava um cara pra tocar na sua banda, ou um guitarrista ou um tecladista. Tinha trabalho pra ele. Eu também tenho esse poder de dizer. Eu tenho esse poder de dizer. Quem for compositor e quem for cantor e quem for músico, eu tô detonando a música atualmente. Eu tô detonando mesmo a música atual. Mas se me der a oportunidade de eu viver dela, eu vou viver. Exatamente. É o que eu falo. Eu quero o dinheiro da música. É, com certeza. Eu quero o dinheiro da música. Eu respeito. Por exemplo, eu passei agora mais de... Eu passei agora uma porrada de anos agora botando som pra banda de forró. Eu botava de carrado de banda de forró pra tocar numa noite em cima do meu som. Com o terminal. Ei, Vila, de quem foi essa música que essa banda tocou? Eu não sei. Eu não sei de que era a música. Essa música que passou agora atualmente. Mas eu não... Eu detonando. Não tem nada a ver com a música. Assim, eu falo também. Eu tenho essa mesma colocação. Eu respeito. Eu respeito. Eu respeito e tudo. Mas, assim, às vezes eu trabalho com... Às vezes eu trabalho com músico. Ele vem tocar comigo. Tira, às vezes, os freelancers, né? Tecladista, enfim. Eu já trabalhei com muito músico bom. E, às vezes, eu vejo a mente desses caras mais jovens parada no tempo. O cara acha que já toca ali quatro, cinco piseiras e ele já sabe tocar. Claro, a gente não está aqui pra... Não estamos sendo hipócritas. É porque a linha musical mudou. Hoje mudou. Então, às vezes, quando alguém vem trabalhar comigo, até minha esposa chegar e comentar assim... Ah, João Paulo, por que esse tecladista, sempre que vem trabalhar com você, fica assim... Ah, porque o seu repertório é não sei o quê. O João Paulo é exigente. O João Paulo é muito sistemático. Por quê? Eu ainda tenho essa ideia de que o músico, seu Vila, o músico tem que ter uma mente versátil. Ele não pode ser só um cara que toca piseira. Esses meninos que nós falamos aqui, esses caras que nós falamos, eles estudam. E se tornaram músico legal, acompanham qualquer pessoa. Porque também tem que estudar. A música tem muita variação. Então, se o cara não conhecer, só toca o que ensaia. É como um cantor. Ou só toca o que escuta. Exatamente, é como um cantor. Só toca o que escuta e não escuta nada. Exatamente. Como eu vejo aí, tipo, um massílio da vida, que é meu camarada, e outros cantores que tem aí, né? Da nossa época, do nosso tempo. Então, é uns caras que se chamar para trabalhar, para fazer um esquema só, uma música diferente, ele vai fazer. E o que eu tento falar para o pessoal, é que veio um primo meu fazer uns eventos comigo, eu disse, primo, a música é infinita. Então, você é um cara inteligente, é um cara novo. Então, cara, procura estudar outras coisas. O cara é músico, mas é limitado, né? Ele parou ali. Limitado. Você vê que uma música do Aminado Batista, eu não toco, eu não sou instrumentista, mas se me pedir um amor, eu vou tentar fazer. E os caras não, não sei e tal. Quer dizer, que ele mesmo se limita. Ele mesmo. Mas ele tem capacidade, você está entendendo? É como a história que eu conto do Genival Santo, né? Exatamente. Eu tinha a banda que... Eu estava, inclusive, no show eu estava. Porque ele olhou para o baixista e disse... O instrumental acompanhava tudo direitinho do Genival cantando. A bateria cachengava. Aí passam, quando foi em outra época que o Genival se encontrou com a gente, a bateria e o ritmo corretamente, certa harmonia horrível. Aí o que aconteceu? Pode estar aí, pode estar bem aí que eu perco. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Quando foi no outro período, quando foi no outro período, o Genival foi tocar com a gente, aí estava o contrário. Estava o ritmo da bateria em cima dele e a melodia ruim. Aí foi onde ele... E o Genival, muito cheio de ideia, bebi logo um litro de uís, ficar logo escumando pela boca. E vermelho igual tomate. Aí ele me chamou assim e disse... Vila, como é que está a banda aí? Eu disse que está legal. Não, eu não estou preocupado com a banda. Eu já tomei meio litro de uísque aqui, estou com o meu carro abastecido para viajar com a banda. Não estou preocupado com a banda. Mas vamos fazer o show. Nós vamos. Ele era muito assim comigo, Genival. Aí, subiu lá no palco e começou a tocar. Teve uma hora que a harmonia estava tão ruim que ele foi lá na frente e se ajoelhou, cantou uma música toda de joelho. Eu lembro que eu estava lá no dia. Achando ruim a melodia, ele olhava assim para mim e queria dizer assim, viu, o negócio está ruim? Está ruim aqui, o negócio está pesado. Porque brega, tem que ter o estilo de brega. Tem que ter. Brega, ele é tocado, é brega. É tocado de cabarrado. Exige harmonia, melodia, harmonia. É a pegada do brega, é a pegada do brega. Nós temos uma dificuldade hoje em musicalidade do que tocar axé. Axé e lambada, é duas músicas que passou, mas a galera também não está ligada não, até porque não acompanharam. Então, se você pedir, ei, cara, eu vou fazer um show ali hoje e eu vou tocar só axé e lambada, um bocado de música não toca não. Tem que ir para o começo, pegar tudo. Toca não. Aí o Genival esperou, esperou, o repertório andando, repertório andando, foi lá no baixista, botou o dedo aqui na corda do baixo aí, começou a cantar. Será que eu merecesse... Mas já irado de raio, botando o dedo no baixo. Será que eu merecesse... A gente estava querendo dizer que o baixista estava castigando ele, né? Foi verdade. Será que eu merecesse castigo? Mas já no tom de briga. Ele já estava meio... É porque estava tudo fora, né? Na verdade... Ele era engraçado. João Paulo, nós vamos dar um alôzinho aqui na galera aqui, porque... Pronto. Rapaz, não tem jeito. Nós temos que segurar esse povo aqui, sabe? Aqui, aqui, aqui contigo. Aqui tu vai falar isso aqui. Daqui a pouco. Deixa eu só mandar isso aqui. Nosso amigo Chico Zé lá em... Heriotaba, abração Chico Zé, que não perde o programa. Nosso amigo Charles Moral, esse pessoal que acompanha a gente, a gente agradece demais. Cara, meus histórias é o foguete, acredita? É, né? Se eu postar qualquer coisa nos histórias ligeiramente, então o pessoal são legais com a gente. A gente, infelizmente, não dá pra falar muito o nome de todo mundo, até porque o celular limita, né? Nós temos um monitor no computador. Aí o Charles Moral assistindo. Eita, caba bom. A Nazaré Rodrigues Paiva também tá lá. E Heriotaba assistindo. O Neto Pinto tá lá no Piriceira. Meu amigo Netão. Abraço, querido. O Chico Zé está assistindo. O Charles Moral de novo. O João Paulo Marques também tá assistindo, porque nós estamos com dois celulares aqui. É, minha esposa tá ali. O teu celular anexou no meu, tá em casa também. É, exatamente. É, porque minha esposa tá ali assistindo. O Quinquim do Acordo está assistindo também. É o filho do seu Manel. Quinquim, ajeita aí seu Manel pra nós trazer seu Manel aqui, cara. Rapaz, esse pessoal... Tô precisando trazer seu Manel aqui. Um abraço aí, Quinquim. Valeu, meu irmão. Um abraço aí pra você, rapaz. Tá ligado aqui também, né? Deixa eu me ver aqui também. O Jojo, boa noite, Mestre Vila. Olha o Jojo, tá ligado com a gente. É o Jojão, Jojão. Irmão do Netão. Jojão Pinto, lá do Pires Ferreira, o Carvalho de casa. E Jojão tem muita história aqui. Era o motorista do caminhão que nós viajávamos com o Aquário do Pires Ferreira. Foi onde eu começou, onde tudo começou a minha carreira na região aqui. Jojão era o parceiro, era o motorista. Francisco Arim Matem, esse aqui é o pai do Ted Ramon, que eu tô falando, que é guitarrista, né? Que tá lá na Caviar. Sim, sim. Boa noite, Mestre Vila. Boa noite, meu amigo Arim Matem. Já estreou lá no Pé de Cé, tá assistindo. O Wallace Araújo também, lá do Pires Ferreira, meu amigo Wallace, o cara querido. O Wallace é uma figura, um moleque bacana demais, um cara que eu quero mal bem. Lá do Pires Ferreira, é o homem das academias aí. O homem que dá aula de o cara ficar bem light mesmo. O cara tiver com o bucho quebrado, só se encostar. O Wallace tá precisando botar o Neto Pinto aí na academia, cara. Tá precisando. Netão, agora eu posso chamar o Netão de Netão, viu? Exatamente. Vago Carneiro também está assistindo. Galvão Filho está assistindo também. Dedé Cordeiro tem que vir aqui também. Cara, esse pessoal que são músicos, fica ligado aí no programazinho da gente aqui, que o espaço é de vocês. Esse programa aqui é pra vocês interagirem com a gente aqui. E outra coisa, cara, é cuidar do meu canal aí pro YouTube. Eu quero que vocês... Vamos se inscrever, né? O Zé Nils também está assistindo. O Zé Nils, abraço, Zé Nils. Galvão Filho, João... Opa, o Joãozão Dona Lili está assistindo. João, cara, nós estamos tendo que marcar um negócio aqui, porque você tem que aparecer aqui. Eu quero trazer várias pessoas aqui. O João é um dos caras que eu vou fazer a gente... Nós estamos chegando no final do ano, mas nós não vamos parar o programa. Toda quarta nós vamos ter um convidado. Isso aí, você tem a certeza disso aí. O Ataílson Mendes também, eu acho que o Hugo Bajar assistindo. DJ Tintinho. Não sei se DJ Tintinho está viajando, mas se está. Que é o DJ bacana, o cara que dá uma força aqui na mídia. DJ Júnior, Brandão. Eita, Júniorão, rapaz. Abraço, quanto tempo eu não vejo o Júnior. Eu se encontrava no Júnior nos bufês da vida, né? A pandemia afastou a gente de um bocado de gente aí. Carlos Alberto também, grande abraço. Mestre Vila, abraço pra você. Rômulo Alves, meu amigo. Também eu quero trazer ele aqui. Ele e o Sabiá, machado, dupla forte. O Sabiá, né? É, eu dou esse capo bom, viu, cara? Não é um casal, não. É uma dupla, não é uma dupla. É, faz tempo que esses homens estão tocando juntos. É, faz tempo. O Sabiá e o Rômulo, meu amigo demais. Eu adoro a Catiaçu. É, a Catiaçu. Daniel dos Teclados, esse cara é demais, cara. É o músculo lá de Heriotá, o cara que acompanha a gente. O cara é bacana. Quero bem também, demais o Daniel. Se pudesse um dia trazer ele aqui. O cara é bom, a gente boa, né? O Daniel é um cara batalhador. Admiro muito esse cara, sabe? Um guerreiro, um guerreiro. Uma vez eu tava fazendo um som, aí chegou ele com uma banda do Arnobo lá de Santa Quitéria. Cara de uma humildade, cara. E teve um estressinho assim entre eu e ele, assim, sobre guitarra, sobre pedal, sobre caixa, sobre uma coisinha de nada. Mas tornou legal. Eu dei assim, tipo, aquela expressãozinha que eu gosto de dar, né? Mas aí o cara tá tocando perto da caixa, eu digo que ele tem que tocar mais longe, né? E nós continuamos, continuamos, amigo, eu com o Daniel, a gente nunca mais se encontrou, mas tenho o maior respeito por ele, admiro e tosso por ele, que ele é um cara que batalha a vida, né? Da música, né? Deixa eu ver aqui, o Romulo tá dizendo aqui, esse é o Cantor Show, falando com o João Paulo, né? Izinho de Freio também tá assistindo, meu amigo Izinho, abraço. Forrozão Mazeni, também, o pessoal tá todo assistindo, meu amigo Mazeni. Abraça aí, pessoal do Forrozão Mazeni aí. Bora Mazeni, rapaz, Vanilda. Sabe quem é um cara, cadeira cativa meu, é um cara maravilha. É novinho, cara, que eu chamo de novinho, mas é o Mazeni Filho, né? É o Mazeni Filho, né? Também tem meu respeito. É o cara, tem todo cuidado, macho, é um cara cuidadoso. Muito, toca muito. Hoje é um cara que tá rodando quase o Brasil inteiro. Fiquei muito feliz quando eu vi, sabe? Eu encontrei ele, eu não sei se foi com a Michelle Andrade ou foi com a Michelle Andrade? Isso, ele tava no projeto com a Michelle, ele era o produtor lá, né? Encontrei ele lá também, cara. Porque novinho, rapidinho, cortando esse raciocínio, desculpa aí, seu Vila. Não, tranquilo, pode passar. Sem você perder aí o seu raciocínio, porque eu lembro que o Mazeni Filho, quando eu tive duas passagens pela banda do Mazeni, ele tava iniciando o teclado, na época, né? Aí tive a segunda passagem, que já era ele já tocando sanfona pra caramba. E hoje ele tá aí, graças a Deus. Rapaz, o novinho era pequenininho, ele tinha de 9 pra 10 anos, aí nós levávamos ele pra fecho. Será que caiu aí ou só foi aqui? Não, aqui tá legal, aqui. Ah, então pode ser só aqui mesmo. Aí, o Ivanildo levava o novinho pra fecho. Quando chegava lá, eu dizia, rapaz, tu já dá pra tu tocar umas coisinhas de teclado aí, que era teclado. Não pegava em sanfona, não. Embora eu toque um negocinho, ele tocava um solozinho bem legalzinho, que agradava o povo, né? Aí o povo pedia, rapaz, eu digo, rapaz, o novinho aqui já toca, ele meio de envergonhadinha, rapaz, aí eu botava ele pra tocar, ele tocava um negocinho assim, eu arrumava 10 contos pra ele com os caras, era bom, mano. Era o cara... Eu fazia a pressão dos 10 reais, que era pra ele tocar. É que meu amigo velho, é um querido. Onde eu passei, ele tava lá na casa do pai dele. É o cara... Meu amigo Francisco Carimatea, qualquer dia vem aqui fazer uns playbacks aqui, o Alexandro... Deixa eu ver o que que é mais... O Alexandro, Alberi e Guitarras estão ligados. Eita, hoje tá bom, graças a Deus. Graças a Deus. Clênio Robson, nós vamos fazer um aponte com você, pra você compartilhar a nossa tela, você falar daí de Fortaleza, da maior casa de show da Zé Baixo em Fortaleza. É mesmo. É, o Bairro Estrou, isso aqui tem uma história, esse cara fantástico, é o Clênio Robson, que fez uma dupla com o Pé de Quimba. Isso era uma dupla estourada na época, era Galvani tocando e cantando e eles dois... Não tinha até uma música, eu cheguei a cantar a música dele. É, Clênio Robson é um cara que já gravou várias... É, cara, muito... Algo aí, tem uma filha cantora, é o dono da casa de uma casa de show mais conhecida em Fortaleza, chamada de Badalo. Sim, sim. Bem na curva da Zé Barra. É, sim, sim. É, tá aqui, tá antenado. Clênio Robson, se inscreve aí no nosso canal aí, cara. E nós vamos montar a tela compartilhada com você, que eu gosto, que eu quero trazer também gente de fora em Fortaleza, e tem um bocado de gente pra vir aqui também. É o Luiz Barros, mestre, precisando de um piseiro bom. Rapaz, Luiz, um piseiro mesmo aqui, só se eu arrumar uma bota da casa de soldado pra pisar bem fora. Ei, Luiz, tu tá precisando do piseiro, eu vou arrumar um pra tu. Amanhã eu vou conversar com o cara mesmo, de verdade. Eu tô com um cara... Ei, Luiz, eu tô com um cara lá em Fortaleza, que tá com uma equipe bacana, com várias equipes, viu? Amanhã eu vou te dar o contato dele. Me dê uma ligaçãozinha amanhã, que eu vou passar pra ti. Na verdade, é porque assim, tem um amigo da gente, que foi um cara que trabalhou comigo aqui, produtor, produtor não, porque produtor é outra coisa que confunde produtor aí. Confunde até montador com produtor, confunde o cara que arruma a janta pro músico chamando de produtor. Produtor não é nada disso aí. Não tem nada a ver. Nada, não tem nada a ver com isso aí, não. Aí ele era um cara que era meu parceiro e meu empresariou, que eu tive poucos empresários, mas ele convivia com a gente, dava uma força, ajudava a banda, me trouxe um cantor na época de fora, botou aqui, ficou, trouxe uma dançarina na época que tinha dançarina, é o Charles, lá em Fortaleza. Então, o Charles tá com a agenda de várias bandas boas de forró, pra recomeçar agora após pandemia, e ele tem muita confiança em mim, ele tá sempre botando isso na minha mão. Eu, a partir de agora, como eu não tô mais mexendo em muita coisa, eu vou dar uma força pra ele, eu vou vender umas bandas aqui na região. As pessoas que tiverem interesse só é me procurar nos meus telefones, nas minhas redes sociais aqui, me procurar que eu vou vender umas bandas do Charles aqui. Vou vender bandas também de outras empresas grandes lá de Fortaleza. Mas é tudo banda, médio e porte, as coisas que é do momento hoje, porque banda grande, na verdade, não vai mais ter. Quando aparecer uma banda grande querendo tocar pra você, não é muito viável, não. Hoje as festas vão ser mais com, né, como a gente tá falando, os menoportes, né? É, os menoportes. O Atlea Elmo também está, eu vou dar mais um alô aqui. Pois é, Luiz, por que entra em contato comigo que eu vou te mostrar umas coisas boas aí, viu? Deixa eu ver aqui. João Batista, Cassimiro. Opa, meu amigo João Batista, abraço, cara. Quanto tempo a gente não se vê, né? A gente tá, eu tô na igreja ali, tem uns primos teus lá, prima, né, tuas primas lá, são da nossa igreja. O Alex Sandro também, o Alberiguita tá ligado com a gente. E o Francisco Arimaté. Nós vamos continuar o papo aqui com o João Paulo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu tô sentindo falta do pessoal da música. Não custa nada procurar. Pá, eu vou procurar aqui o Mestre Vila, o seu Vila oficial aqui, nas redes sociais. Eu vou tocar no sinozinho. Você pode entrar pelo Instagram. Você vai no meu Instagram, lá tem a biografia, você entra na biografia, tem um linkzinho lá, você já pode ir direto no canal. Rapaz, e é isso aí, galera. Se inscreve aí no canal do seu Vila aí, escreve, vai lá, deixa o seu link, compartilhe, deixa o seu like, viu? É um cara que merece a nossa força, eu convoco aí os amigos aí, se inscreve lá. Aqui nós estamos na exclusividade musical. É, exatamente. O cara pode tocar o que tocar, ele vem aqui pra gente... Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está curtindo aqui no meu Facebook, Mestre Vila, é a Gracinha Gomes, meu amigo Arimatea, grande artista, rapaz, é uma personalidade bacana, é o Galvão Filho. O Galvão é ligado, é. Está lá no Rio de Janeiro. Está no Rio, é? Está no Rio. Gosto muito de você, mandou um abraço aqui. É, o Francisco Amaury, né, a Gabriela Gomes, está também assistindo a gente. O Galvão é, é, acaba corrido também na estrada. Exatamente. Está sempre ligado nas minhas redes sociais. E é isso. Já vamos se inscrever no canal aí. Quando eu terminar aqui, eu vou contar, velho, está todo mundo aí ligado. João Paulo, tem uma musicazinha boa pra gente fazer aí? Cara, tem, mas... Escolhe aí um estilo aí. Você sabe que eu sou o Fonzinho, né? Vamos botar mais lá pra trás. É uma coisa mais, né, eu gosto muito desses estilos, né? eu, tocar eu não toco não, eu arranho, né? Isso aqui é só um passatempo, mas eu gosto muito. E a gente pode fazer uma aqui, uma música que... Mas manda aí. Quando faz... Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre isso é amor Eu não quero tocar em você, eu não quero tocar em você, De fazer seu jogo vai me deixar louco Coração quebrado e orgulho inteiro E amar assim E amar assim E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver 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 Assim Mudei de amor Muito bom, É isso aí, cara, é... Eu quero Eu quero os comentários do pessoal comentar Elogiar Eu tô doido pra ouvir crítica do programa É o que eu quero ouvir Porque você escuta as críticas e vai melhorando, né? João Paulo Alguma coisa que o pessoal que tá em casa escutar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Exatamente Vila, você tá faltando nisso no programa Procura que traga alguém Faça isso, faça uma coisa Eu doido pra ouvir crítica Eu gosto de ouvir crítica E é isso aí Eu acho que Que é bom Porque a gente Isso Tem que ter as críticas Construtivas, né? Eu gosto de crítica Porque eu corrijo Corrijo, né? Porque Aqui é um programa Que precisa da gente Ouvir a crítica Vila Isso aqui Os caras já Só teve um dois Que me fizeram Duas críticas Que eu achei legal Um é que eu falo demais Já me disseram As duas vezes Mas Vila Tu fala mais Do que o convidado Do que o entrevistado Mas eu não sou Entrevistador É que é um bate-papo É como eu sou Nós se encontrasse No meio da rua É a mesma coisa, né? É que é liberal Os meus cachorros Que tem quatro Eles tomam conta Do negócio aqui Latam, falam o que quer Não é um O podcast Ele é Ele é um bate-papo Em determinados assuntos Eu escolhi O bate-papo Musical Tudo é dentro da música Embora tem um dia Que o convidado não toca Ele vem falar de música Mas não vem tocar Mas no dia Que ele é um instrumentista A gente toca Alguma coisa Mas Aqui é exclusivamente Para a área musical Tanto que até As pessoas Que vão para a tela aqui Que a gente vai ampliar Essa tela Vai fazer uma imagem Mais legal Para poder funcionar Direitinho Negócio bacana Fazer uma modificação De novo aqui no local Até as pessoas Que vão participar Na tela aí Com a gente Não é patrocinador É parceiros Eles são Da área musical É cara que tem Paredão Que está dentro Da musicalidade Exatamente É hold É porque é de oito em oito Dias A gente vai fazendo Agenda E vai somando pouco Nós só temos Quatro pessoas por mês Então nós temos Que Ainda vou trazer Técnico de som Ainda tem Nós temos um bocado De convidados Porque vai fazendo Devagarzinho Os caras tem Ocupação Mas aqui A exclusividade É dentro Da área musical E eu fico contando Com o pessoal Para adicionar As redes sociais Para botar para cima Para se precisar Divulgar alguma coisa Dentro da música Pode mandar para mim Nós estamos aqui É aqui É um bate-papo É um bate-papo Para falar sobre música Espontânea E é isso Dá só um mute Aí seu Vila Vou pegar aquele violão Acústico ali Que eu quero Vai no acústico É Eu Pega aí meu amor Por favor Ó Olha ali Alô 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 Dá um mute aí Aí Tira o cabo E bota E encosta ele Para tirar o cabo Para tirar Tá no mute Chegou legal Chega Tranquilo Chegou legal Ok Porque o violão Acústico É bem profundo Tá show de bola João Paulo Show É porque Não alcança aí Pode deixar aí no chão Pode deixar Obrigado Então é isso Vila A gente Só para sentir O mundo Bota aí Só vai até aí Mesmo Só vai até aí Só vai até aí Só vai até aí Vai não Vai não Vai não Só para tu ouvir aí Escuta ele aí Para tu ouvir aí Bota ele por aí mesmo Por aqui Pronto Deixa ele aí Agora pode estar o braço Por aqui mesmo Dá certo aí Abraço aí meu amigo Marcos Pinto Rapaz O cara tem história Grande com a gente Aí é os caras que Eu vi tudo novinho aí Cara Marcos Pinto Abraço para você Meu querido Wesley Lima Wesley Wesley Lima Acho que é meu sobrinho Wesley É Wesley José Maíra Tudo de Lima Também ligado Com a gente assistindo João Paulo Pode preparar um aí Beleza Eu queria mandar aqui Bota aí para tu ouvir Como está Deu para assistir? Não Beleza Beleza demais Sim Pode mandar Mandar um alô aqui para o pessoal Que me acompanha nas redes sociais É o pessoal de Mucambo Vajota Eu vou estar lá em Vajota Agora dia 13 Com meu forró pirraça Mucadinho amigo lá em Vajota Cidade boa Restaurante e espetaria da avenida Lá em Vajota Sábado dia 13 Tem João Paulo Marques Meu forró pirraça Aí tu vai com o que? Com um musical É vou com um teclado Um tecladista Fazer forró Inclusive lá a gente faz tudo A gente faz um pouco de tudo Um romântico Uma seresta Esses forró das antigas Os shots Os caras estão pegando Muitas dessas músicas Que estão no momento aí Chamadas de Piseiro Tem uns caras tocando ela No Arrocha mesmo Tem um bocado de gente aí Que não bota ela na batida Do forró Não bota no Arrocha mesmo Exatamente Nas casas de show Nos botecos Fica legal João Paulo Eu atualmente Eu defendo Piseiro Sabe por quê? Porque a musicalidade Estava muito complicada Assim em termos de De convivência De estrada De custos E também Tinha muita banda Ganhando muito dinheiro Muito superior Umas muito inferior Outras muito superior Um contraste muito grande E o Piseiro Veio pra mostrar Que a música É como eu sempre falo Você é um cantor Se você pega um triângulo E vai Toca o triângulo E canta A imagem é a sua Exatamente Aí você vai com o Pedro Raimundo e o Chico E o João lhe acompanhando É aquilo que eu falei Eles são acompanhando Mas o Piseiro Veio pra dar uma lição Na negada Com banda grande Porque tem banda ainda Com dez músicas Em cima do palco Uma mão de obra Grande demais Muita gente pra lutar Muita discordância E os caras Vêm com o Piseiro Com dois músicos Estourados com três No máximo três E estão invadindo O país O mundo todo Saindo fora aí Eu nunca Então isso Veio pra mostrar Que a música Virou isso aí Eu nunca imaginei Chegar ao ponto Mas eu defendo É exatamente É uma coisa que Você vê que A Globo O Sul O Sul Aceitou Aceitou Então eu nunca A gente chegou ao ponto Inclusive tem até um amigo Meu lá no Rio Que dizia assim João Paulo Eu sempre bati a tecla De teclado e voz Nunca pensei E hoje os teclados de voz Estourados Como barões da pisadinha Hoje o teclado e voz No ritmo do Piseiro Com composição autoral Eles são um nome grande Mas os caras Que estão tocando Agora eu acabei de falar Os caras que estão estourados No Brasil todo E aí como o Deó Tem 25 anos Com teclado e voz Então pra mostrar Que a imagem Do que o cara é Exatamente O Deó Ficou a vida toda Tocando teclado e voz Teclado e voz Teclado e voz Eu acho que passou De 25 anos É o cara que tem Uma agenda monstruosa É verdade Nunca quis seguir Quem quer que seja Toda vida que eu falo Ele sempre criou A parada dele É ele mesmo É isso que é o certo Exatamente O Júnior Viana É um cara que tá aí O Júnior Viana Os caras todos Querem modificar As estradas dele Continuam do mesmo jeito Do mesmo jeito Porque é uma coisa Que ele criou E defende A criatividade E deu certo Então se deu certo Ele não pode mudar É o Zé Filho Que eu defendo O Zé Filho Como a criatividade O Zé Filho Teve a audácia De encarar os palcos Com quatro caras Sentados em cadeira Onde o Vandeirão Tava comendo tudo Ele sentou Botou um baixo Um saxofone Um violão Uma voz E teve coragem De encarar o Vandeirão Exatamente E ele do outro Continuou firme Ele também Deu esse suporte Agora atualmente Os tecladistas Cantores cresceram É verdade Os tecladistas Cresceram Os tecladistas Cresceram Tá aí Você vê esse menino Do Macaraú Tá no Brasil Todo engolindo Maranhão todinho O Cido Jacaré Tá viajando com ele Vou operar o som Do tecladista Pra você ver né Porque os grandes tecladistas Era O acho brasileiro É Franca Guiá É Franca Guiá Cristiano Neves Exatamente Falando em Cristiano Neves Ele botou uma postagem Eu fiquei até triste com ele O cara doente demais Pois é Mas eu não sei Não sei aqui se é Queria mandar um alô Especial pra minha família Lá em Vajota Minha sogra Minha sogra Dona Raimunda Seu Antônio Meu sogro Cristiano Dá um abraço aí Pra toda a família Tá bom Que mora lá em Vajota Um abraço bem carinhoso A Dona Graça A Dona Expedita Aquele abraço bem carinhoso Alô senhor Antônia Pra quem tá assistindo a gente aí Beleza Um abraço aí Bem carinhoso aí Do João Paulo Marques E pra todos os meus fãs aí Que me seguem Nas redes sociais Convidar vocês Que eu vou estar dia 3 Lá na cidade de Vajota Lá No restaurante Espetaria da Avenida A organização do amigo Célio e a Neide E o Germano Aquele abraço E dia 14 No Espaço Mix Na Cidade do Graça Ali no Sítio Bom Lugar Na Cidade do Graça Um abraço aí pro meu amigo Moraes e o Júnior Vou estar lá no Espaço Mix Dia 14 Tá bom? Vou fazer aqui uma Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim Que nunca é meu não Quando tão louca Me beijam na boca Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e lua Essa é maravilha, viu? Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim Que nunca é meu não Quando tão louca Me beijam na boca Me ama no chão Me ama no chão Qualquer Eu gosto mais desse estilo aí É Pronto Mesmo estilo Pronto, no mesmo estilo Alô Roberto Rocha Luiz Carlos Rodrigues também Opa, meu amigo Luiz Carlos Rapaz Vai chegar Vai chegar Vou te amanhã Mas antes Telefone Ela me deixou Desiludido Eu já não sei se eu vou Ou se fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você Pessoalmente Ah, não quero te prender Mas não posso te perder Muito bom, muito bom, muito bom É, rapaz, a gente Devagarinho a gente vai João Paulo aí Conta aí Alguma coisa das suas Idas e vindas ao Rio de Janeiro Como é que funciona lá Aqueles shows Que eu acompanho pela internet Aquela outra vez Você foi Essa agora Você foi várias vezes lá Eu fui duas vezes Eu fiz duas turmas lá Teve uma época que você estava Com Era quatro pessoas, né Estava Era eu Aquela primeira vez que você foi Que você montava uns tripé lá E fazia aquele show Tinha um som Era eu O Guineudo O Cláudio aqui de Sobral O Cláudio O Cláudio está morando aqui, né É, mora aqui Pai dele, né Um abraço aí para o pai dele aí Despedido Despedido Então, cara, é assim Lá eu tenho muito conhecimento Então, lá a gente Fazia Fazia Parque União Feira de São Cristóvão, né Então, a gente Mas tinha um showzão Era bacana Muito bacana, né Então, eu fui duas vezes 2017, 2018 E tive agora no começo do ano, né Eu tive lá Falando em mercado No Rio de Janeiro Qual é a diferença do mercado Do Ceará para o Rio de Janeiro Para você mesmo Só para você Como é que funciona Cara, lá Lá é assim, né Lá Hoje tem muitos, né Muitos grupos, né A época que eu fui em 2017 Mas o espaço também é grande É, agora O espaço é maior, né O espaço lá O mercado é maior, né E, na verdade Na verdade Hoje Assim, os mais O que tem mais Valor no mercado São as bandas De nome Que sai daqui Vai para lá, né Para lá tem mais Aí, nós que já somos De pequeno poste A gente, sim Trabalha, mas Já é visto com Nós temos o público Mas tem o respeito E tem as casas também É, tem Com certeza É, a casa do grande poste Exatamente Exatamente Isso Lá tem isso, né E eles abraçam Eles O nordestino Ele acata O Luiz Carlos Rodrigo, aqui É o Luiz Carlos Da sacana, né É, acredito que seja Eu não sei Quem enxerga menos Aqui Se é eu Se é tu, João Paulo Deixa eu ver É É o Luiz Carlos mesmo Que é pequenininho aqui Nosso amigo Nozinho Rodrigo Também Nozinho Nascimento Também, tá ligado O programa tá show Esse programa é show Abraço, Nozinho Abraço pra você, meu querido José Maíra de Lima Também, tá ligado O José Maíra Que é da Santana da Carola É meu amigo Cantor também O Rodrigão Moreira Cadê tu? Bichão preguiçoso Rapaz José Maíra A imagem E o áudio Tá chegando Aqui em Santana Beleza Muito bom Foi bom Foi bom Você confirmar isso aí Agradeço demais Viu Pessoal A menina do Forraiz Aqui são Uma dupla É Eu não conheço elas ainda não Só pela internet mesmo Conversei um dia desse Com uma delas É uma dupla Elas cantam Estilo de forró Tem um pouco bom Em Sobral Trabalha na região E elas tem uma tendência Na composição No trabalho profissional Mas é Como eu falo Aquilo que eu tô falando As armações Pra pessoa atingir Um patamar de música Musicalmente Pra atingir uma música Voltar uma música Nas paradas de sucesso Hoje Com toda a facilidade Que nós temos As redes sociais Ainda tem vários detalhes Que pra você chegar lá Tem que ter cuidado E saber chegar De estar conversando Com uma delas aqui Inclusive Elas como Elas tem essa tendência Pelo autoral Eu tô doido Pra trazer elas aqui Legal né É porque nesse período De outubro e novembro O pessoal toca muito Na semana Os botecos Funcionam muito na semana Mas eu Mando elas me procurarem Pra gente agendar Uma data aqui Eu quero conversar com elas Porque eu quero falar Detalhadamente Sobre o autoral Elas tem a tendência Do autoral Elas mostraram música Pra mim Até Elas achavam Que eu podia Até produzir Mas o tempo Também ficou Meio corrido O meu e o delas Não deu muito tempo Mas eu quero me encontrar Com elas Pra gente trocar Uma ideia musical Pra gente ver As músicas delas Pra gente entender Pra gente abrir Dar uma força Pra ela Uns canais Pra ela né Inclusive Até o Juniviano Deu um alô Pra elas aqui Elas são muito batalhadoras Eu acredito também Muito nelas Mas eu não conheço Pessoalmente não Só assim É o forró raiz Forró raiz né Círio Emmanuel Cardoso Também tá ligado Com a gente Abraço Círio Rapaz E aí cara Eu sou defensor Do autoral Eu sou defensor Aquilo que eu tava Falando ali Sobre Sobre Sua esposa Falando Em Brasília né É lá de Brasília Em Brasília O movimento musical Lá Pra você chegar lá Pra você fazer um show É muito importante O trabalho autoral O que é Você monta uma música Não é obrigado A música ser sua Você consegue Um parceiro Um compositor Faz uma parceria Monta uma música Pra fazer o trabalho Em cima da música né Só que a música Hoje ela tem muita velocidade Você tem que trabalhar rápido Senão ela vai se embora Senão ela vai É com certeza Uma música hoje De grande porte Dura dois Acho que chega dois meses Não com dois meses Ela já tá descartando Se não entra outra Ela demora mais dois meses Um pouquinho Mas se aparecer outro O povo já foge pra outra É verdade É muito assim né Exatamente Mas é interessante O que ela tava falando Você dá um passeio Porque você vive da música É exatamente Você dá um passeio Você fazer um trabalho legal Conhecer né cara Não precisa um Um grande show Num grande evento Não não As redes sociais Tá aqui na sua mão Eu acho que hoje O maior empresário Dos artistas Anônimos né Até os que já estão Aí na mídia Eles dependem Das redes sociais né Não Hoje eu não tava falando Exatamente Hoje é quem tem Quem tem seguidores É verdade Então você pode Você pode criar uma música E de repente Ela criar um total de seguidores Você trabalhar com ela É verdade Mas o segredo é isso Tem que procurar essa música Tem que tá todo tempo batalhando Tem que tá na luta Ela tem que defender o autoral Defender o autoral É aquilo que nós dizíamos Na nossa época aqui Se você passar 25 anos Numa banda Tocando o que é dos outros Você vai ficar do mesmo jeito Os 25 anos Você tem que criar né É você tem que inventar Alguma coisa Criar Às vezes Às vezes você pode até Eu sempre tenho isso comigo Às vezes você pode até gravar Regravar uma música Ou duas de alguém Mas numa pegada diferente Né Tem que ter criatividade É Porque Por exemplo Eu gravo um CD Só de piseiro No exemplo Aí já tem outros caras Que já estão aí na Na frente né Aí o cara vai ouvir Eu sei Pô João Paulo gravou A mesma coisa de fulano Então Eu tô com um projeto De gravar um CD Mas eu quero fazer Uma coisa diferente Assim Mesmo que eu coloque Essas músicas novas Do piseiro Mas com outra cara É E hoje E hoje não é nem bem Pelo CD não Não O caminho hoje não é o CD não O caminho é ouvido na internet Exatamente Porque quando você é autoral Você registrou Exatamente Outro segredo Você tem que procurar Uma Uma Editora Que é outro suporte É outro suporte Você tem que se encostar Na editora Editar a música Deixar ela com resíduos Isso é ditada Que ela fica Intocava e inviolável Ninguém pega Ninguém pega Você vê que Se nós tocar uma música De alguém aqui Daqui 60 minutos Ela tá Em alguma parte De outro país É verdade Aí o Facebook Diz que a música Chegou lá no nosso Agora No nosso programa aqui E o vídeo Foi cancelado lá Porque ela tem O direito autoral Universal Reservado É Exatamente Então A música Ela tem valor Quando é assim Então Porque hoje Você grava Nós tocar uma música Nossa aqui Agora aqui na internet Amanhã nós pode perder Daqui a pouco Nós pode perder Ela pra quem quiser É verdade Ela não tá dentro do direito Autoral Qualquer pessoa Leva ela E pronto Modifica Faz do jeito que quiser Que há uns 4 5 anos atrás Existia a invasão musical Invasão O cara não tinha experiência Tocava uma música Aqui na televisão O cara em casa Gravava Copiava Ele mesmo Botava na banda dele Ele mesmo tocava E ficava com o nome dele Exatamente Um bocado de cara Aqui do Ceará Que tão grande hoje Fez isso Se montou em cima das outras Era a invasão musical Tinha muito O maior produtor do Ceará Dizia assim Rapaz Quando você tiver uma música Aquele que eu falei Quando você tiver uma música Não venda não Dê pra um cantor de nome Cantado Uma banda grande Uma produtora Isso era Os compositores Tudo passando necessidade Porque dava as músicas E ele ganhava dinheiro Com a música Então eles invadiam Ficava pastorando a televisão Naquele tempo Me lembro se o senhor Juford Bodó Tocava muita música Lançada É verdade Aí quando lançava Já segurava Teve cara que tinha Aquela música Da Corrinha Teve cara que A banda que veio tocar Aquela música da Corrinha O negócio invadiram Verdade O sucesso não foi com o dono da música Não Foi com Com quem invadiu Quem invadiu É verdade Então Esse é o cuidado Quando você As redes sociais Você não precisa gravar CD não Nem precisa gravar um DVD não Um DVD é pra você Memorizar uma imagem sua Mas o DVD já tá quase Fora de linha Neutralizado Você fala aqui É verdade O vídeo aqui É o que diz A imagem aqui Se você quiser Em vez de você montar um DVD Com uma estrutura Monta uma live Faça uma live aqui Padrão É verdade Porque se você for caminhar No caminho do CD O caminho do CD Acabou O caminho do CD Eu até tomo um sujo Quando o cara diz assim Eu vou gravar um CD O CD ainda tem onde tocar? Hoje não tem O buraco? Hoje é tudo aí no pendrive E as redes sociais Já tá lá, né? Já tá no pendrive Já quase Descartado, né? Já tá mais descartado Exatamente Hoje é a rede social É, hoje é O pendrive já tá descartado Eu pergunto assim Um dia desse um amigo meu Dizendo Olha, eu tô produzindo aí Vou pra Fortaleza Vou gravar um CD E eu pergunto Ainda tem buraco Pra botar CD pra tocar Eu acho que não tem mais não Eu não sei Também não escuto música Sim, você está escutando Mas ainda tem? É raro É raridade Eu acredito É raridade Pendrive já é meio Já tá muito Então é aqui Aí se você disser Vamos fazer uma live Vamos montar a estruturazinha E vamos aqui É pronto É aqui Agora se gravar uma música Botar no editor E botar aqui Ela é editada Você tem segurança Aí dá-lhe dois suportes Uma que ninguém viola Não tem como, né? E a outra É que você é autoral Você passa a ser autoral Exatamente O que é que é magnífico Eu ainda faço um show Do tamanho do trem Enquanto os caras Esperneando pra ganhar dinheiro Ele vai lá O macho do mesmo jeito São autoral São autoral, exatamente O cara tem que ouvir o que ele toca E acabou Entendeu? É como, assim, o cara já Quando ele grava no estúdio Hoje qualquer pessoa grava um CD Grava um CD no estúdio Dentro de casa Só que dali não sai o CD O que ele faz? Dali ele já joga logo direto Pro Rede Pro SuaMusica.com Exatamente Joga dentro do YouTube Tem as plataformas principais De tocar música Ali já sai logo, né? Só que até elas já estão sumindo O cara não vai mais procurar Na sua música quase nada, não Ele vai direto no YouTube Já tá lá Ele vai direto no Facebook Tá lá Exatamente Em forma de vídeo, né? Exatamente Então quando for pensar No DVD Pensar numa live Bacana É verdade Um ambiente assim bonitinho Não precisa grande Não precisa não Abaixo tem um Fundozinho bonitinho É uma coisa Rapaz, agora eu vou fazer Com um outro Vou fazer um convite aqui Você no ar Quando você quiser fazer Quando você quiser fazer Sua live Vem fazer aqui Verdade No lugar do seu DVD Que você tava pensando É Naquela luz Vai montar luz aqui, ó Faz um fechamento aqui Faz o teto aqui todo Na cortina Igual nos bufês Pronto O visual aqui do ambiente Nós muda Faz o ambiente todinho aqui Bota a bateria aqui Bota o teclado É teclado mesmo É teclado Teclado Mais dois instrumentinhos Pronto Sanfona É guitarra e acabou Nós limpa ali Bota aqui Bota um visual aqui Eu já vou botar outro aqui Eu tenho dois visual daqui Pronto Nós bota aqui Monta a live aqui dentro Faz em nível profissional Traz um cara ali com áudio O som tem aqui Mesa e tudo Traz duas câmeras profissional Faz com três câmeras aqui Uma central e duas de lateral Faz tudo aqui Pronto Precisa fazer estrutura em meio de rua Em palco Arrumar clube É verdade Aqui Você se preparar Você vem antes do inverno Pra gente fazer aqui Que chuva atrapalha a gente Qualquer É qualquer Em qualquer situação A chuva Mas batalha nisso aí Venha fazer aqui Nós vamos fazer sua live aqui É o que ia ser Ia ser seu DVD Pronto Troca ideia com alguém Que tenha umas composições Pra você trabalhar em cima da música Que tenha fundamento Você precisa ainda Dar uma roupagem aqui Estuda Faz uma linha Com o que tá rodando No Brasil Faz uma ponte Do que é Verdade A música com o que tá rodando E pronto Inclusive eu tenho até uma música aqui Faz um visual bonito Faz tudo bem bonitinho aqui Eu tenho uma música inédita Que um cara amigo meu Mandou de São Paulo Essa música é muito boa Depois eu vou lhe mostrar ela Bota o monitor aqui Legal Bem Bota os fones de ouvido Pra todo mundo Ela vem no ritmo Mas só que A gente vai Colocar em outra Pegada Ela vem em romântico Então a gente vai colocar Em outra pegada Pode ser no piseiro romântico Estilo Zé Vaqueiro Enfim Outra coisa Meu amigo Jaquiel Buquerque Rapaz O Jax E aí cara Tudo bem O Edson Campos O Eldon Eldon Campos É o Eldon Bora Eldon Meu parceiro Tá ali vendo aí Alô Eldon Um abraço É o Eldon Tem 200 anos de guitarra De baixo De canto Faz tudo Faz tudo E os meninos dele Agora tudo é DJ É um abraço aí pro Edvão 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 Sanfoneiro Abraço Inclusive vai tirar uma sorte O Márcio da Max Leis também É um cara bom Alô Márcio Um abraço aí A paz cidade que eu tenho Muita amiga Cidade de música Cidade de música bom A história de P.A. A história de P.A. do Ceará Chama-se Chiquinho Cardoso Respeitado Amigo demais É o dono É dono da Passport É um respeito Vi muito Passport É Passport É uma história Só músico bom Rapaz É um respeito Meu amigo Todo dia nós estamos Em contato aqui Rapaz Dois veterano Véi que não se largam Eu mexo aqui em Cardoso Rapaz É assim Você Seu Vila Eu sempre falo E sempre que eu estou Conversando com músico Que a gente se encontra Na estrada E eu falo muito De você Porque você Cara É uma lenda da música Aqui na nossa região E João Paulo Eu ainda vou Tentar ser mais Eu vou tentar ser Mais forte agora Viu Agora que eu vou ter Mais Esporte para a música Agora que eu vou ter Mais forte para a música Eu quero incentivar Eu quero, por exemplo Estude essa história De nós fazer Sua live aqui Com certeza Já está Não tem segredo não Não tem segredo Não tem segredo não Eu aproveito O pessoal Prepara Aproveito já Não é muito tempo também Não, não É fazer um Endereçamento Musical É Não é Não é fazer um Um evento Não, não É um apresentamento Via Via Rede social Voltado para Vamos fazer Vamos fazer isso aí Vamos sim Vamos aproveitar A gente aproveita Já lança a música Eu vou mostrar para você Para você ver como é que fica Porque claro Eu 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 sou que nem você Eu gosto de escutar Pessoas que Já tem uma história Maior do que a minha Assim Em termos Musical O ambiente O ambiente aqui Para fazer live É uma maravilha Fica legal Muito bacana Tem todo o material Tem B32 canais Tem monitor Tem sistema de fone De ouvido Vamos tocar todo mundo No fone Fica bem bonitinho Fica bacana E pode tocar à vontade Aqui O local A gente dá só Dá só uma roupagem A gente dá cortina A zona aqui Do teto Até porque o teto Não aparece Nós damos uma roupagem Aqui todinha Faz um Um fundo aqui Bem feito Aqui Eu já tenho as laterais Vou botar as duas laterais Aqui Vou fechar Só isso aqui A gente faz bem bacana Bota uma luz legal Pronto A gente pega aqui Uma luz boa Com uma fumaça boa Aqui Faz Porque na live Tem que ter Iluminação boa Tem que ter Tem que Pode arrumar Um Um Dois metros Por um De LED Um painel de LED Para botar aqui Fica legal É Fica uma coisa Bem profícia Tem Tem Sim E aí Pronto Já está acatada a ideia E é isso Eu tenho essa música Como eu falei para você Ela é muito Assim Eu achei Uma letra bacana Um dia de semana Não atrapalha É Exatamente Fica uma coisa bem Vai analisando aí Esse pessoal para vir Com certeza Não Com certeza Pode deixar comigo Que eu vou Sim Você está concluindo aí Sobre a música É Exatamente A música Ela É uma música Depois nós vamos ouvir ela É Ela é uma música bacana Só que a letra muito bacana É uma letra Que não é grande Porque letra muito grande Não é legal Não pode ter letra grande Porque a letra Ela tem que ser pequena Com uma melodia bacana Que grude na mente do ouvinte A música hoje Ela é uma gíria Exatamente Ela é um humor É uma gíria E é um ditado Exatamente Como dizia minha avó Um ditado Exatamente Só o cara vai entender Se for no dicionário Saber o que é um ditado Eu dizer da minha avó Exatamente Exatamente Mas é É assim mesmo É porque A música hoje Ela tem esse Ela está rica de Jolando os teclados Ligado com a gente Eita Está aparecendo Só que acabou com o bondo Da Reriotaba Aí rapaz Jolando os teclados Eu quero bem esse cara Mas os caras são as figuras Jolando Bora se inscrever no canal Vamos dar uma força no canal Cara Que é para o músico mesmo Que é só para a musicalidade E nós vamos trazer vocês aqui Nós tenho Eu pretendo fazer isso aqui Até Quando eu estiver caducando Eu tenho a live no ar Quando Deus estiver no comando Que não está tão longe assim também Né? Então Paulo Vamos tocar mais um aí? É Eu vou fazer um aqui Só Como eu falei Bota aí Tem uma lá dos anos 80 É você Quem quis assim Vive a zombar de mim Eu sei Já não tenho seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Eu tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Com você Com ninguém Show de bola Está ouvindo aqui Bacana Pois é cara É assim Sabe A coisa da música Hoje está muito boa Eu estou com o maior prazer De estar Com você hoje aqui Batendo esse papo Também Fortalece muito o canal Muita gente hoje online Aqui com a gente Elogiando o seu trabalho Focado em você Você é muito conhecida Você é a região toda Você tem um conhecimento Muito bom E eu espero E desejo E torço por você Você sabe Você sempre foi um cara Eu só converso com você Para que você melhore E eu quero que você Cresça mais na música A música hoje Ela tem Tem facilidade De você se encontrar Com ela Você já merece Você já merece A remuneração Da música É eu acho que Já merece Já tem uma estrada Hoje a estrada A estrada diz É com certeza A estrada diz A estrada Ela Olha A estrada O seu tempo Já lhe mostra Que você merece Você é merecedor Você São vários Na surda É tem muitos Que são merecedor Nós estamos presentes Aqui eu estou falando De você Você é um cara Merecedor Porque você É focado É 24 horas Focado Batalha Hoje você consegue Ter sua agenda Para tocar Rapaz Até um tempo Desse atrás Você não conseguiu O cara não conseguiu Uma agenda Para tocar Hoje a gente tem Que agradecer Que hoje tem Exatamente Isso aí É uma boa colocação Se eu ver Porque assim Eu fico muito feliz De poder Muita gente Às vezes me veio Cantando aí E eu fui fazer um show Rapidinho Uma história Eu fui fazer um show Em Tianguá E aí eu fui abrir Um show Para uma banda De Fortaleza Aí o empresário Começou a me olhar Era só eu Um cara E um safaneiro O cara só me olhando Me olhando E ele vendo Meu estilo No palco Assim que eu disse Ele falou Cara faz favor Meu nome é tal Acho que era até Não sei se era Forró do Bota Bota Eu não tenho Minha lembrança Bota Bota é só um cantorzão Eu não lembro Era uma banda de Fortaleza Ou era Não estou lembrado Aí o cara chegou para mim Rapaz Você já cantou em banda Você é cantor de banda Você já foi cantor de banda Aí eu falei Cara Eu já Com certeza Aí ele falou Não dá para ver Pelo estilo Pela maneira que você Se apresenta Pela maneira que você Se expressa no palco Porque naquela época As bandas Elas focavam muito Como hoje também Nos cantores Que tinham presença Que tinham bom diálogo Que sabia cantar E sabia vender o peixe dele Entendeu Se comunica Na época Comunicativo Na época A frase era Bom de palco Não Fulano canta bem Mas não é bom Tinha essa tese E hoje Eu fico feliz Nós tivemos uma época Que nós tínhamos Os cantores tinham que dançar Tinha que dançar É o estilo do Mastroi Mastroi passou Todo mundo com dançarina Com balé E ele não botou Não estou aqui Os músicos ficam tocando Dançando Eu não estou falando Em Mastroi com Leite É uma das bandas Que eu vou te falar Estou falando do forró Para mim é uma das bandas Que tem meu respeito Porque é uma banda Que é ela Ela não copia ninguém Onde vai Tem multidão Um trabalho diferenciado É o que eu falei É o autoral É o autoral Tem esse poder Exatamente Então hoje Eu sou muito feliz De tudo Por tudo que aconteceu Na minha vida Porque eu tenho uma história E fico feliz De alguém As pessoas que conhecem Que reconhecem Meu trabalho E torcem por mim Como você É um cara que Eu aprendi muito O momento agora O momento agora Nesse movimento Que está voltando É um renascer Para tudo Para qualquer tipo De trabalho Para qualquer tipo De situação Para qualquer tipo De convivência Para qualquer tipo De religião Qualquer tipo De coisa Nós estamos Num renascimento Pós essa barbaridade Que houve no mundo inteiro Eu fico às vezes Assim meio Sem querer entender Como é que as pessoas Montam Uma coisa Tão Bárbara Como foi essa pandemia No mundo E querer definir As pessoas Que foram culpadas Não existe isso Cara Lógico não Isso é fora de constatação Mas a gente Mas eu estou dizendo Nós estamos Nós estamos chegando De um De uma sobrevivência Todo mundo Eu agradeço Todo dia a Deus Que eu sou cuidadoso Com as coisas de Deus É Tem uma transformação Em mim No meu espírito É Falar de Deus é tudo É Então Eu sempre fui cuidadoso Mas agora eu defini Definir Ser dedicado Grato a Deus Porque ele todo Ele foi grato comigo Até por ter me dado a vida E eu nunca tinha sido Grato com ele E as portas Que se abrem É ele Porque ele vai lhe dando Desculpa Eu cortei o espaço Ele vai lhe dando A ideia A direção E é só ele Ele abre a porta Nós estamos aqui Com vida E com ideia E com mentalidade Porque Deus deu Se não Nós é dois Debe mental Parado Com certeza Não é discriminando A pessoa que é debe mental Eu fui um cara Falar um pouquinho Do João Paulo Como você teve Presenciou Eu fui um cara Que eu bebia muito Então era um cara Que eu achava Que a vida Para mim Eu nunca ia envelhecer Eu já estou com 47 anos E hoje Eu já vejo a vida De outra forma Então já tem 12 anos Que Deus me libertou Do vício Paulo Filho Rapaz Zé Vitório Show de bola Meu querido Abraço Então é isso Hoje Eu tenho Essa Eu já tive Dois acidentes De carro E eu não senti Um arranhão Meus carros Acabaram Todos E aí as pessoas Às vezes Que não entendem Fala assim Poxa caramba E aí Às vezes a pessoa Chega para tu Ela nem pergunta Como é que tu está Ela já quer saber Do teu bem material E aí o carro Tem jeito E aí Quando aconteceu O meu acidente Eu falava para as pessoas Não Carro para mim Eu não nasci de carro Eu nasci pelado E hoje estou vestido Então O Deus Todo-Poderoso Que me libertou Dos vícios E hoje eu estou aqui Com uma nova criatura Uma cabeça bem melhor Falha eu sou E procura melhorar Todo dia Exatamente É isso que eu quero Me referir A nossa volta Do que nós estamos Voltando De uma barbaridade De uma coisa Aí nós temos Que agradecer Por exemplo É verdade A minha família Que a minha família É muito grande Tem muitos Que eu não tenho contato Porque eu sou um cara Que vive fora da família A vida toda Desde 14 anos Que eu vivo fora de família Eu não tive convivência Assim Minha família É sempre distante de mim Porque eu tinha que Ganhar o mundo Ganhar o mundo Ter o mundo Para mim O que eu queria ter Para poder sobreviver E aí Eu agradeço Todo dia a Deus De nós ter passado Essa barbaridade Minha família Não tem nenhum Caso de história Que teve o problema Do Covid Olha só que coisa Eu também falo a mesma coisa Eu fico Exatamente Mas nós estamos Dentro da lição É a lição O impacto Psicológico Que nós tivemos Com certeza A minha família toda Teve um impacto Psicológico Todos eles Eu me comunicava Com ele Pai como é que está aí Eu tenho uma tiazinha Que está quase Meus tios São tudo De 80 anos Para frente Meus tios Como é que está Minha tiazinha aí Que eu tenho O maior cuidado Não Está bem Os netos dela A avózinha está bem Demais Rapaz O cuidado era Mais nela Sem visitar Sem ninguém visitar Sem nada Sem poder chegar O neto Que é daquele Que é todo dia Passou todo mundo Tranquilo Nosso cuidado Era com ela Passou todo mundo Tranquilo Então é a benção De Deus As pessoas Que passaram Pela 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 A situação Sofreram a situação Com certeza Ninguém sabe entender Por que Mas eu estou dizendo Que nós viemos Dessa volta Então Agradeça a Deus Que você voltou Agradeça a Deus Que você não participou Da coisa ruim Agradeça a Deus Sua família E vamos procurar Daqui pra frente Se transformar A moderação A forma de pensar O entendimento Hoje a maior desgraça Do mundo Todinha É desentendimento O que é o desentendimento Eu convivo contigo aqui Tu é uma pessoa Tem uma forma de pensar Mas eu fico pensando Que tu é outra coisa É um casal Se desmancha Por desentendimento Já é o desentendimento Mas se tem entendimento Tudo funciona Mas desentendeu Um por cento Dentro de cem A desmancha Os noventa e nove É verdade Desentendimento Então a gente procura Ser mais entendido Eu ainda vou me referir A isso tudo Que eu estou dizendo É a música É a música É a você É o que é É a você É você que já merece Ninguém sabe Por nós você já merece Por Deus ninguém sabe Mas você já merece Esse é o patamarzinho da música Não estou dizendo que você não tem Você já tem Já fique grato Exatamente Reconhecer Procurar Pensar mais forte Você dá Cem por cento De esforço Pelo seu trabalho Dê cento em um Você dá cem por cento Dê cento em um É verdade É verdade Empurre mais Porque nós estamos voltando De uma lição É uma lição Uma lição Nós vêm de uma lição E você Uma coisa assombrosa Que não teve escolha não Ele elevou Do mais alto Do mais baixo Ao pequeno Deus é tão bom Deus é tão bom Que veio tudo isso E ainda está circulando Está terminando de passar Mas nós já estamos De mente limpa também Com certeza Nós estamos como se Nunca tivesse tido nada A maioria da população Está assim Como se não tivesse tido nada Que não aconteceu nada É verdade É Mas foi Foi Engraçado Foi uma coisa muito Negócio bem engraçado mesmo Então hoje a gente tem Cara Eu vou falar Falando em você Você já entendeu O que eu quis dizer Com certeza Trabalhe Passou mais coisa Já passou Se esforça Nós conversamos isso aí Hoje foi muito bom Você chegou cedo aqui Desde duas horas Você está aqui Eu estou aqui desde duas Nós não paramos de conversar Sobre vida Sobre vida Sobre vida Sobre lição de vida Lição de vida Sobre Essa coisa mesmo De entendimento De entender o que está rolando Mas eu estou Torcendo por você sempre Que você sempre E estou achando Eu tenho certeza Que você é um cara Que já merece Seu espaço Crescer mais Seu espaço Porque quem é o cara Que é músico Quem é o cara Que tem uma arte Quem é o cara Que é cantor Que não sonha em evoluir Todos Eu sou um deles Todos 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 Eu trabalho todo dia Toda hora Todo tempo pensando Em melhorar A gente está sempre Acreditando Vai dar certo Vai melhorar Vai mudar Eu estava falando Do Cláudio Nosso amigo Cláudio Tintura Exatamente O cara ligou para mim Em vila Cara eu estou indo Para o Rio de Janeiro Eu vou conseguir O combustível do carro Eu vou de carro Ele é cantor A esposa é cantora Ex-Catuaba Ex-Catuaba Com o Amendoim Eu vou para o Rio de Janeiro Tem uns esquemas Eu vou dar uma batalhada Cara você está acreditando Era no meio da pandemia Pois é O Rio de Janeiro É no pique Bombando lá É o susto Mas me adora A cidade Calamidade mesmo Eu vou lá Vila Cara vá É o cara que Que ele não olhou Para a dificuldade É bonito né Não Um cara desse Ele incentiva Para quem entende A mensagem dele Tem que É Entendendo a mensagem dele Ele é um cara Que incentiva Aí está lá Aí chegou lá E foi montando Aí quando estava Com os diazinhos lá Entrou em contato Vila Cara aqui é duro Meu irmão A gente esperneia Para sobreviver Aqui Ele disse até Que estava Alojado Num local lá De parente ali Lá Lá é Bem Coloca tudo No Rio de Janeiro A capital Rio de Janeiro Ela coloca todo mundo No seu devido lugar No seu devido lugar Ou você No seu quadrado mesmo É Não quer saber Ah porque aqui Eu tinha uma vida Não Lá Ou você cai para dentro Ou meu irmão Você Ou é bom Ou é ruim Ou é ruim E aí Mas aí Como eu estava ali Mostrando A A tendência O foco É muito importante Cara É importante Eu porque Eu não conto muito Minha história Mas se eu for contar Minha história O que eu Mas vou contar O nosso podcast Aqui é exatamente Para isso aqui Para a gente bater papo Falar de alguém Cada um Fala de alguém É o cara Cara você fala Não Que é só para a gente Bater papo mesmo Nós estamos dialogando Batendo papo Não é entrevista Eu não sou entrevistador Eu disse isso várias vezes É um bate papo É um bate papo Se você estiver lá Do outro lado Fizer uma pergunta Que eu respondo Exatamente E aí o que acontece O cara está lá Eu lhe mostrei hoje O cara com agenda Tocando Tocando Abrindo show Quer dizer Quando ele ligou Diz Vila O negócio aqui é Acochado Mas vou me segurar Está aí Graças a Deus Está se segurando Vila Quando eu saí daqui Do Ceará Para ir para o Rio Eu era cantor Do Forró Mazeni Me lembra Eu fui embora para o Rio Fiquei lá 16 anos Cantei em uma banda Lá gravei CD Gravei DVD A banda Safira E de lá Eu saí Fui para a feira De São Cristóvão Que é o centro Do Nordestino Que é onde as bandas tocam E eu cantei lá É onde se reúne o Nordestino E as bandas Tem banda toda Toda semana Não sei se sabe Domingo Então eu cantei Dois anos na feira De São Cristóvão Mas só que Quando eu cheguei lá Eu Sempre gostei de passar em banda Naquela época Tinha a onda do CD Então eu gostava sempre A banda já deu uma mudada comigo Já Meu irmão Eu quero assim Então estava na época O sucesso Estava estourado Aquela desejo de menina Que é assim que estourou Minha criança de sucesso O tempo passa Essas coisas aí E aí vinha Tony Guerra também Que na época Estava aí um estouro Então eu cheguei na banda Eu falei Galera É assim Assim vamos fazer Vamos gravar Aconteceu Mas só que O dono da banda na época Ele não tinha a visão que eu tinha Aí como é que ia crescer Por quê? Eu falava uma coisa Ele travava Não, 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 é assim Aí então eu decidi É porque tem cara É assim De mente É o que eu digo O pessoal se liga Tem cara Que é de som E tem cara Que está em som Tem dono de banda Que é de banda E tem dono de banda Que está em banda É verdade É verdade É duas coisas diferentes É diferente Ele entra Pelo lado comercial E o que é de banda Ele entra pelo lado profissional Ele tem raiz Dentro da profissão Acabei de falar No instante Chiquinho Cardoso Pois é Chiquinho Cardoso Sabe tudo de banda Sabe tudo de som Porque É enraizado O cara está ali Aí tem cara Que entrou agora Mas está em banda Ou está em som Ele não É de banda E é de som É verdade É o cara conhecer É verdade É a coisa Tem que Conhecimento Conhecimento O Lucas Ferreira Também está ligado Aqui com a gente O Elano Teodoro Grande bateria Meu amigo e irmão Só cabo É Giovanni Batista Também ligado Com a gente Aqui está assistindo A Lina Maria Também lá E Almas Carire Também está assistindo O Antônio Carlos É o Tonton É o apoio Do DJ Pagar O rapaz E o Tonton Eu acho que Ele não está inscrito No meu canal Não No DJ Pagar São meus seguidores Aqui Tonton é uma figura Jaimim Jaimim Neves Gamileira Está assistindo a gente Jaimim Rapaz Jaimim Relíquia Homem de Deus Viu Homem de Deus Homem de Deus Fiel na igreja Verdade O Chesco e Márcio É o nosso amigo É o Francisco Operador de som Lá em Camusim Tem um som de aluguel Você precisa usar De um som legal Meu amigo Francisco Está lá Um som bacana Para fazer evento Francisco Machado Me dê uma ligadinha Quero falar contigo No privado aqui Beleza Eu queria ser ouvido Também já Eu queria mandar um abraço Ao pessoal do Rio de Janeiro Manda sua agenda Que está assistindo Através do meu Eu queria mandar um abraço Para meu irmão Para minha irmã Para meus sobrinhos Inclusive tem dois sobrinhos Que estão entrando Na música Um toca e outro canto São dois irmãos O irmão É meu sobrinho E minha irmã Que é Tem um salão de beleza Quero mandar um abraço Para minhas filhas Também Lá Que estão lá Que Deus abençoe a todas E mandar um abraço Para o pessoal Da praça do Parque União Mandar um abraço Para o Pedro Aqui no Ceará Pedro Gomes Do Juazeiro Um clube Cacimbas Também Que com certeza Está nos assistindo Esse ano tem as festas lá? Tem Tem Vai ter Já está com a agenda feita Ele alugou o clube Meu amigo cabeça que faz Na região Esse ano Não sei se é o cabeça É o Laio É o Laio que faz Mas faz junto com a cabeça O Laio Programa O clube E o cabeça Programa as bandas Geralmente eles fazem assim O Laio é uma figura Cabe a gente boa demais Abraço meu amigo Laio Inclusive seu Vila Eu queria mandar um abraço Aqui para os músicos Aqui de Sobral Que eu tive o prazer E a honra de tocar Com certeza Chicão Ribeiro aqui Não perde um programa Meu amigo Chicão Ribeiro O Edmo Cambo O Chicão tem um PA bacana Um som legal O Chico Batera Que é filho do Tido Reis Tocou comigo O Cleano Do saxo Tocou comigo No Mazeni O Cláudio Percurça O Ducivando O Ducilândio O Ducilândio Toda noite também Exatamente Enfim Essa galera boa O Marcelo Que tocou comigo Na sua banda também Os meninos O Dênis O Dênis sumiu Ninguém veio nem falar mais nele Aqui é meu primo Elenius Vieira Está lá em Kixeramubim Um abraço aí Para o pessoal de Kixeramubim Meu primo Abraço Meu querido Cadê as postagens No WhatsApp Estou sentindo falta Esse cara aqui É um moleque Que tem uma história É um homem abençoado Ele é a esposa São um casal de Deus Mesmo aqui Com uma história muito bonita Seu Vila Tem um alô Tem um alô Aqui rapidinho Desculpa É o Walter E família Parabeniza O aniversário O aniversário dele Que foi dia 9 Dia 9 Onde é o Walter? Rapaz Só me mandaram Falar aí Ah em Fortaleza Ah é o Walter É bom É o Walter É o Valdo É o Valdo É o Valdo É o Valdo Ah é o Valdo Seu cunhado De família Aquele abraço Ele é a Vera O Valdinho O Valdinho Que é filho dele O Edson também O Edson O Edson é o da pizzaria Aqui É o nosso vizinho Edson Alcântara É o Canas É o Canas É o Canas É o Edson Aqui da pizzaria Rafael ou é Rafaela? Rafaela Rafael Rafael Sócio do Edson Valeu Rafael Edson Uma boa noite aí Meus amigos E parabenizar o Valdo O Valdo Meu cunhado É um dos caras Que eu Penso num cara Que eu quero bem Meu cunhado Ele Ele É veterano Passou 10 anos De Mastruz Era Montador da Mastruz Passou uma porrada De anos no Mastruz Passou uma Outra porrada De tempo Mas já Só trabalhou em PA Grande Mas já Entro no Gitson Passou outra temporada Mais Genil O maior PA Que tinha em Fortaleza E agora Tá no maior Sistema de som Um dos maiores Do Ceará Que é a nota musical Tá na nota musical É o homem forte Da nota musical O Valdo É o moral O homem é a quintura Com o meu E os 60 aí Já foi Vixe O meu E aqui Ainda segura Um tempinho aqui João Paulo Vamos tocar mais um aí Vamos Vou fazer um aqui Do Do O que de abelha E abelha Eu quero mandar especial aqui Pra Pra minha esposa Que tá aqui Meu primo Ela é nisso Rapaz Me dê notícia aí De nossa família Como é que tá aí Rapaz Meu tio E vocês Minhas primas Meus filhos Todos Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Drama de sucesso Mundo particular Solos de guitarras Não vão me conquistar Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu Rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá no assilado É cada um por si Você por mim Mas nada Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você faz de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal A pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Eu quero você Como eu quero Vem que eu quero Eu quero você Eu quero você Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você faz de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Show de bola Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero João Paulo No Rio de Janeiro O mercado é bom Ou é fraco? Cara, assim Em relação ao Ceará É mais fraco É, né É mais fraco Porque lá tem aquela E a questão assim De locomoção Como a gente tem aqui Fica É muito pior Travada Trava tudo Se você tiver um transporte Até que sim Faz a correria Aí dá Mas é tudo Tudo é tem que pagar Tudo é É o táxi Quando é o táxi É o Uber É assim Entendeu? E os cachês também Não, os cachês Assim Pra quem já tem Um certo nome Até que você consegue Mas Pra quem não tem Aqui É muito melhor Porque quando eu ia Pra lá Eu já ia certo Eu fiz 2017, 2018 Foi maravilhoso Eu já saía O primeiro ano Eu saí com Cinco shows Cheguei lá Fiz 15 Entendeu? Porque eu chegava Eu acredito que o espaço É muito grande É grande É grande O difícil lá Seu Vila É a A locomoção Que é difícil Você deslocar O empresariado Pra abrir o espaço Exatamente Vê se você conhece Isso aqui É Everaldo Abreu Ah, grande amigo Everaldo Rapaz Alô Everaldo Rapaz É um É uma figura E nosso amigo Panelado Meu amigo Panelado Lá na Caracininha Grande Sanfoneiro Vai falando aí E nosso amigo Valmi 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 Tá lá no Graça Também Baleiazão Também Baleiazão Na luta Rapaz Tem um cara Que canta com ele Lá Que a gente se conhece Assim Eles me conhecem É o Aurí É o Auricélio É o Auricélio É o Aurí do Vale É engraçado Assim Como o pessoal Me conhece E pouca gente Assim Porque eu sou mais Visado Sou mais conhecido Na Auricélio A gente fala assim Como se a gente fosse Com esse irmão Eu não lembro dele Assim pessoalmente É, mas ele lembra Você é um cara Esse que também Tá no Rio Quem? Nós falamos há pouco tempo Nele aqui Que tá no Rio de Janeiro Que é daqui também Da região Nós falamos nele há pouco tempo Tem o Carlito Liberado Também tá ligado com a gente Meu amigo Everaldo Abreu Cara Esse cara É um cara sensacional Toda vida eu me lembro dele aqui Que ele montou uma banda Lá no local dele Comprou uma bateria sua Aí me comprou uma bateria Zona Yamaha Preta que eu tinha Com o Hacks Além de ser um grande cidadão É um cidadão Deixa eu mandar um abraço aqui Pro Egneudo 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 Alô Egneudo Meu filho Egneudo era músculo Do Tony Nunes Do Tony Nunes Do Forró Bordosa Ali é outra lenda Lenda do Ele disse que vai marcar Um dia pra vir aí Meu amigo Tiago Frotas No primeiro Na primeira semana De dezembro Se Deus quiser Se você não tiver com a agenda Lotada Já tá agendada Primeiro Primeira quarta-feira De dezembro Tiago Frota aqui Fazendo uma noitada Com a gente No nosso podcast Pra gente falar muito De música Estou aguardando Estou aguardando E esse pessoal aqui Everaldo Mesquita Mesquita Chicão Ribeiro Ah pra marcar aqui também Porque a agenda Só são quatro pessoas por mês Nós só faz Quarta-feira Eu quero botar o Francisco Aqui pra gente falar Eu tô doido pra falar De técnica Da parte técnica Do áudio Do som Do áudio Do formato De como funciona Porque Geralmente Muita gente sabe Que o foco aqui também É o áudio E eu quero Conversar com Vários técnicos Eu tô com um menino Um rapaz aí Que era do Forreal Meu amigo Alex Que não perde também O programa Tá lá em Acho que é Limoeiro Eu não lembro A cidade direito Cara Russas Ou é Limoeiro Ou é Aracati Não lembro A cidade dele Mas ele vai me dizer Aqui depois Foi técnico Do Forreal Muitos anos É uma figura O cara O cara Fazer como Paulista O cara maneiro mesmo O cara show de bola É diferenciado E nós se damos bem Até que O sábio Nós se damos muito bem E nós vamos marcar Um dia Que é porque Ele não deu A data dele Ele é corrido O cara tem uma agenda De trabalho No áudio Muito bom Temos conhecimento Nós vamos trocar As ideias com ele Deus quiser Se Deus quiser Nós estamos marcando Com o Alex E Tiago Flota Já sabe Primeira quarta-feira De dezembro Agendado já aqui Viu Tiago Eu posso dar A minha agenda aqui Pode sim Ó sábado Sábado eu vou estar Em Vajota Dia 14 Num sítio Bom lugar Ali pertinho Do Graça O local Lá na Vajota É lá no Restaurante Espetaria da avenida Fica na saída Pra cá Pra sobrar Ali lá No posto da Irene No lado do posto da Irene Tem dois postos ali O Loura e o É o outro aqui Tudo vizinho ali Dia 28 Eu vou estar No Querência No Balneário Querência Lá em Cacimba Dia 4 Eu vou pra Freixeirinha O Querência É aquele dentro Da Cacimba Ali pra direita Quem vai Ali é E dia 4 De dezembro Eu estou Na Freixeirinha No Avenida Clube Meu amigo Zé News Dia 5 Zé News Quem tá com a avenida Agora É tá Montou um som legal Também Um pé bacana dele Zé News É um cara Guerreiro 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 Dia Em novembro Eu vou estar Estava esquecendo Dia 19 Eu vou estar Em Morrinhos Baracastanhola Município de Mucambo Dia 20 Eu vou estar Com o Forró do Bota-Bota Lá no Balneário Peixe Vivo Em Tianguá Peixe Vivo Que é o Bartolomeu Bartolomeu Se não me engano Eu vi ele hoje Lá na loja do Clébis Se não me engano Era ele Eu vi pela aparência Não era o nome Não 21 21 de novembro Eu vou estar No estilo Pirituba Tem uma historiezinha Do Peixe Vivo Tem né Tem uma história Eu posso contar E dia 28 Encerrando o mês Eu estou no Gaúcho Aí dezembro 4 Freixeirinha 5 Sítio Torre Em Ubajara Dia 18 No Buíra Município do Graça Isso já em dezembro Dia Deixa eu ver Dia 25 de dezembro Eu estou Nos festejos de Cacimas Lá no Cajuí É um cara Favô-forró lá 17 anos de tradição Muito bom E dia 12 de dezembro Eu estou de volta No Querença Em dezembro E 31 Eu vou estar Na Chapada Município de Mucambo Eu e meu amigo Tony Pires Já estive na Chapada E já estive no É O outro Você falou lá Que você vai tocar Lá O interior do Mucambo Você vai fazer lá Lá no Morrinhos Morrinhos Já estive lá também Pronto E aí Que é o Réveillon Vai ser lá Na Chapada Pois é Meu amigo Peixe Vivo Diga aí Vai engraçado Eu botei o som lá Para fazer Para Eu botei até barato Eu botei para o clerto O clerto da Viçosa Como é o nome Forró do clerto Lá da Viçosa Rapaz Era forró de estouro Forró de estouro Forró de estouro mesmo É E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto